A NET. Mas por que tá caindo a NET, viu, gente? A NET tá estável. Você comprou só dois de cinco. Olha o dinheiro lá. Você comprou com o que? O que você comprou? O que você comprou? Comprei dois suspiros. Deixou um pouco online pra gira. O Elyton. Tudo bem, Wellington? Seja bem-vindo. Caiu a minha NET. Eu voltei com a outra live. Porque eu tava em outra live. Caiu. Ai, meu Deus. A NET tá estável, gente. Esse horário tá todo mundo em live. Todo mundo em internet. Então cai, né, gente? Caiu a... Eu fechei a live. Caiu a NET, gente. Não caiu a minha live. Eu encerrei aquela live porque a internet deu conexão estável. Daí eu encerrei aquela live e abri outra. Porque tem muita gente em live. Então não sei. É muito, muito... Não sei porque minha internet tá estável. A tarde ela fica sempre estável. Tudo bem, Flávio? Obrigada pelo carinho, amigo. Obrigada, Wellington. Obrigada a todos pelo carinho. Valdei também. Tudo bem, Valdeis? Gratidão pelo carinho e pela presença. Uma ótima tarde. Sandra? Tudo bem, Sandra? Obrigada pelo carinho. É, gente. Vê se pode uma coisa dessa. Nicolas Marcílio. Tudo bem, Nicolas? Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Uma ótima tarde. Ai, gente. Caiu a internet. Caiu a internet. Que nervo. Daí eu fechei aquela live. Vamos que vamos, né, gente? Abri outra aí pra nós estar conversando, interagindo. Convido os amigos aí pra estar interagindo com nós aí. Jennifer Crochê. Tudo bem, amiga? Seja bem-vinda. Uma ótima tarde pra você, amiga. Gratidão pela sua amizade, pela sua presença. Deixa o joinha pra mim, gente. 11 pessoas na live. 5 joinhas, gente. Deixa o joinha pra fortalecer o meu trabalho. Caiu a net, viu, gente? Eu tava em outra live. Caiu a minha net. Daí eu encerrei aquela live. Eu fechei a live. Daí eu abri outra live. Não é que ela caiu a live. Eu fechei a live. Daí eu peguei e abri outra, viu, gente? Como eu tô fazendo crochê, então eu vou abrir pra gente estar conversando aí. Interagindo, fazendo amizade. Tava tão boa a conversa, falando de crochê. Com as amigas aí. Né, Zilda? Vamos fazer crochê, vamos interagir, vamos fazer amizade, né, gente? Bacana aí, ó. Nossos amigos todos fiéis aí. Sempre tá junto com nós aí. Fiquem à vontade pra estar interagindo, fazendo amizade, viu, gente? Obrigada, gente, pelo carinho. Deixa o joinha aí pra fortalecer o meu trabalho. Olha o Medicina aí de volta. Obrigada, viu, Medicina, pelo carinho, pela sua presença. Obrigada a todos vocês aí. Júnior, obrigada pelo carinho, pela sua presença. Uma ótima tarde, viu? Obrigada pela volta. Andréia Maria, boa tarde. Tudo bem, amiga? Seja bem-vinda sempre. Zilda Santiago, tudo bem? Uma ótima tarde. Seja bem-vinda. É, todos nós fazendo crochê, né, Zilda? Tem que fazer, né, crochê, né? Pegar o tempinho aí e fazer. Jobim Rivaldo. Hello! Muitas graças. Seja bem-vindo. Obrigada, gente, pelo carinho de vocês. Fiquem à vontade na live aí pra estar fazendo amigos novos, interagindo. Tudo bem, Jaboim? Tudo bem? O que você está crochetando? Eu estou fazendo uma, um fogão, eu estou fazendo uma capa para fogão de cinco bocas. Essa aqui é a parte de cima do fogão. Daí eu estou fazendo as flores, as flores igual essa, que vai na frente, em cima dos botões. Na cor roxa, aí as flores, é roxo com lilás. Daí assim que eu fazer as flores dessa aqui, vai na frente, daí eu vou estar fazendo o acabamento e colocando as flores que vai na frente. Vamos ver se até amanhã eu já termino, né, gente? Essa aqui é uma técnica, uma técnica que a gente pode formar. Eu estou fechada aqui na salinha, mãe. Estou fechada na salinha, mãe. Eu vou me ajudar. O verde lado do corpo. O verde do lado do corpo. Ai, meu Deus. O verde do lado do corpo. O que ele está colocando aí, Flávio? Eu sou. Por que você não é... W運dy? Tudo bem, W運dy? Seja bem-vinda, W運dy. Tudo bem, W運dy? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, viu, Andy Claro que eu lembro de você, amiga Seja bem-vinda sempre Digita pra mim aí, Andy Obrigada, viu, Andy Obrigada pela sua presença, viu Gratidão pelo seu carinho Obrigada pela sua volta, viu, Léo Crochê Gratidão pelo carinho e pela sua presença Seja bem-vinda sempre, viu, Andy Fiquem à vontade na live Fiquem à vontade aí, gente, pra estar interagindo Obrigada a todos vocês pelo carinho Canal da Lua Boa tarde, seja bem-vindo Obrigada pelo carinho e pela sua presença Uma ótima tarde Reilda, obrigada pelo carinho e pela sua presença Obrigada pela sua volta Seja bem-vinda sempre, gente Obrigada a todos vocês Violeta, boa tarde, Violeta, minha amiga Seja bem-vinda Gratidão pelo carinho Olha, o robô Acordou aí, gente Boa tarde, amiga Dei uma pausada no crochê Estou aqui bordando um chinelo demais Tudo bem, amiga Seja bem-vinda Nossa, você também faz do chinelo? Ai, que legal, Violeta Estou de raibã Boa tarde Seja bem-vindo Gê Oliveira Boa tarde, amiga Seja bem-vinda, Gê Gratidão pelo carinho e pela sua presença Sua amizade Aqui também está muito quente hoje Alessandra Santana Boa tarde Seja bem-vinda, Alessandra Gratidão pelo carinho e pela sua presença Série? Eu não estou vendo agora Não assistimos alguma série esses dias, Fih? Qual série que eu estou assistindo? Nenhuma, né? Agora, no momento, não está assistindo nenhuma Aí está um inferno de quente, Wendy Ai, meu Deus Roberta, leu o que? Ai, deixa eu ver Já cheguei dando aquele maroto Porque foi aqui que tudo começou Tá? Estou passando, hein? Para com o meu palácio E mudanças são demais Gente, fiquem à vontade para estar interagindo com os amigos É isso aí Estou de raibã É isso aí também Gente, quem não gostou de raibã Bora conhecer também Tem uma live bacana e top, viu, gente? A Ayuda também está aí A Gia também A Alessandra Canal da Lua também Obrigada a todos vocês Zé Lima Brazuca também está aí Obrigada pelo carinho e pela sua presença Seja bem-vindo sempre Assistindo Titãs Rô Criador Araújo Seja bem-vindo sempre Obrigada pelo carinho e pela sua presença Gratidão pela sua amizade Uma ótima tarde Deus abençoe grandemente Gente, quem não conhece Criador Araújo Bora conhecer também, gente Tem um trabalho maravilhoso Top demais Bora like, gente Selena também está aí Selena, boa tarde, Selena Gratidão pelo carinho e pela sua presença Orlando Jobim Canal Vamos que Vamos Seja bem-vindo, Orlando Gratidão pelo carinho e pela sua presença O Slávio Oliveira Oliveira também está aí O Zé Lima Para você assistir A série Titãs Ah, Titãs, é Não sei Eu nunca assisti Acho que não, viu, Zé? Alguém ainda com problema Rô, nós assistimos a série Titãs já? Titãs? Meu esposo aí, gente Cenoura Colorida É muito bom Obrigada Sejam todos bem-vindos, gente Obrigada pelo carinho e pela presença O Zé Lima está perguntando se nós assistimos A Wendy também está aí A Wendy mudou de nome de novo Perguntando se nós estamos assistindo alguma série Vini Game, seja bem-vindo Obrigada pelo carinho e pela sua presença Cenoura Colorida é meu esposo, viu, gente? É meu marido De sair nos ajudando Nos apoiando Tony Mial, motivado Seja bem-vindo Obrigada pelo carinho e pela sua presença Uma ótima tarde para você Elis Evangeliza Vim pela Creu Seja bem-vinda, Elis Gratidão pelo carinho e pela sua presença Deus abençoe, Creu A Creu Crochê Cenas de Berlim Boa tarde Seja bem-vindo Obrigada pelo carinho e pela sua presença Gabriel Bernardo Seja bem-vindo sempre Gratidão pelo carinho e pela presença de vocês Obrigada a todos pelo joinha Obrigada a todos pela presença de vocês Eu estou bem, Vini Game E você, amigo? Tirando Você ninguém sabe ler Mas está valendo Ninguém sabe ler seu nome, Wendy? É, cenoura colorida É a conta do meu filho, gente Só que o meu esposo está usando É, Creu Ai, que bom que a sua irmã está aí, Kel Que legal Fiquei feliz em ver vocês aqui, gente Obrigada a todos pelo carinho de vocês Pela presença Fiquem à vontade para estar interagindo, gente Selena também está aí Gratidão a todos vocês pelo carinho Lima Viciada também Boa tarde, Lima Seja bem-vindo Lima Viciada Seja bem-vindo sempre Uma ótima tarde Rilda, vamos que vamos fazer amizade É isso aí, gente Assiste como conheci sua mãe Uma ótima série Verdade, Zé Lima Acho que não é nosso time Essa daí também não Conheci sua mãe Assista como conheci sua mãe Ótima série Gente, todos aí tem trabalho Vamos no trabalho de todos, viu, gente? Verdade, gente? A G também A G Oliveira Lima Viciada O Zé Lima Brazuca Família Lima É a Família Lima Flávio Happy Gospel Também está aí Uma ótima tarde para você Gratidão pelo carinho Pela presença O Houseplay também Obrigada pelo carinho Pela presença É, gente Eu tive que fechar aquela live Porque caiu a net Aqui Tomara que não caia de novo, né, gente? A Selena Precisa de mais amigos O Robert Henry também Obrigada pelo carinho Pela sua presença Uma ótima tarde Gratidão pela sua amizade Fique à vontade na live aí, gente Obrigada a todos Pelo joinha de vocês E o gente A minha filha está na escola, gente A minha também está Net Neymar Só cai É, caiu Ficou aqui Conexão estável Falei Ai, meu Deus Não volta Quem me anotou Deixa um recadinho É isso aí, gente O Storio Raiban também faz live O Zé Lima faz live também O Vini também Um monte de amigos aí Que faz live, viu, gente? Verdade, G? É um romance? É um romance, né, G? Flávio Rap Oi Começamos a assistir Aquela nova do Muito passada H-B-O Muito passada Paramos Paramos Ah, é mesmo Nós temos que voltar a assistir Algumas minisséries Nós paramos um pouco de assistir A G também está aí Ai, eu acho lindo o romance Eu tenho que ver Eu tenho que assistir Nós gostamos muito aqui De assistir filme Minissérie Se não for assistir Põe o meu Tá rodando ali, ó Fiquem à vontade, gente Deixa um recadinho Para os amigos Que eles vão retornar Todos, viu, gente? Deixa um recadinho Para os amigos Estarem retornando aí Pelos recados Pelos recados Os amigos retornam, viu, gente? Romance amo Alessandra Santana É isso aí, gente Ai, tem os romances Que é muito bom mesmo, viu, gente? Já assistiu Os cinco passos de Você assiste no cinema Fui sozinha Era romance Já assistiu Edivaldo Mãos de tesoura Eduardo Eduardo Eduardo, né? Eduardo Uma coisa assim Mãos de tesoura Zé Lima Já assisti, sim É Eduardo O Zé Lima Quer cortar meu cabelo De qualquer jeito Vão no canal Da minha hermana Contem muito É, gente Vão no trabalho Da irmã da Kiel Crochê também Ela também tem trabalho Ai, meu Deus Eduardo, é É, gente É Eduardo, sim É isso aí mesmo É Eduardo, né, gente? Filme lindo Gospel é O Conversando com Deus Eu não assisti também Ainda não, Zé Olha que eu assisto Bastante filme aqui É que É, né, Zé? Tiago Luiz Game Boa tarde Seja bem-vindo Obrigada pelo carinho Pela sua presença Nossa Assisti filme do romance Sozinha Que triste É triste, Wendy? Ai Nico TV Obrigada pelo carinho Pela sua presença Uma ótima tarde Seja bem-vindo Gente, quem não conhece o Nico TV Ainda bora conhecer também, gente Tem o trabalho lá também Simone Amorim também Obrigada pela sua volta Pelo seu carinho Tiago Luiz também está aí Gente, bora fazer amigos novos Judite Alves Boa tarde Seja bem-vinda Obrigada pelo carinho Pela sua presença Uma ótima tarde Cristal Alves Boa tarde Seja bem-vinda Obrigada pelo carinho Pela sua presença Gente, a Cristal Alves Está com trabalho novo Deixa um recadinho Para mim, Cristal Alves Que depois Depois da live Mais tarde Eu vou lá visitar os amigos Que deixou mensagem Daí eu vou lá visitar você também Tudo doido Chorando Sozinho No cinema É verdade, Wendy? Último que assistimos Foi as 13 fitas É, é verdade É a minissérie nova Que saiu, né, gente? Agora Esse ano Foi as 13 fitas Que assistimos Domingas Crochê Seja bem-vindo Uma ótima tarde Gratidão pelo carinho Pela sua presença Uma ótima tarde Vitória e Anabé Seja bem-vinda, Vitória Gratidão pelo carinho Pela sua presença Isso aí, meu povo É minha pova Vamos trocar cartinhas O Houseplay Que é cartinha, gente NicoTV também está aí Me abraça Maria Oliver Cruz Boa tarde Sou fã do Lucas Boa tarde Sou de Lucas Do Rio Verde Mato Grosso Maria Oliveira Boa tarde Seja bem-vinda Uma ótima tarde Para você, amiga Seja bem-vinda Gratidão pela amizade Pela sua presença Obrigada a todos Pelo joinha, gente Gente, um monte de amigos Novos Bacana aí, gente A Cristal Alves Está com trabalho novo Bora lá, gente Vão em todos Deixa um recadinho, gente Deixa o joinha Os amigos Vê que você foi lá Que daí os amigos Vão retornar Todos também, viu, gente Os amigos todos Fieis aí O que o pai Está mandando aqui Para mim, meu Deus Deixa eu ver aqui Nossa, esse live Está uma maravilha, né Simônia Amorim Também está aí A Gilber Já passei Na Lana Cristal Nico TV Do Novo Amigo É isso aí, gente Obrigada a todos Pelo carinho de vocês Pela presença Eu vou fechar o áudio Aqui rapidinho, viu, gente Já abro, viu Nossa, aquele moral zap, tá Flávio Oliveira Vamos que vamos, gente Fazer amigos novos Bacana aí na live, gente Tem um monte de amigo top Na live hoje, ó Tem um monte de amigos Lindos top aí na live, gente Bora fazer amizade Hoje não pode perder, gente Nico TV também O amigo Fiel Está sempre no meu trabalho O Flávio Oliveira também Houseplay também, gente A Vitória também Está indo sempre no meu trabalho A Thaís Divando também, gente Vamos abraçar os amigos aí Vamos ser fiels Vamos conseguir as nossas metas aí Hoje, gente É hoje Não pode deixar pra amanhã, não Clavico Game Gratidão pelo carinho Pela sua presença Pela sua amizade, amigo Uma ótima tarde Seja bem-vindo sempre O Vini Game O Vini Game também está aí, gente Bora fazer amizade também, gente Um monte de amigos fiéis aí, ó Que bacana, gente Não pode perder, gente Não vamos deixar pra amanhã O que nós podemos fazer hoje, gente Vamos fazer amigos novos Cenoura colorida aí Meu marido está de olho Nico TV Estou perto da minha meta Isso aí, gente Vamos todos aí conseguir suas metas É hoje Vamos aí visitar todos os amigos Vamos deixar recadinho pra todos os amigos Alessandra Santana Domingos Crochê Passei lá no seu cantinho É isso aí, gente Estou tomando café com minha irmã Verdade, Creu Ai, que legal, amiga Isabela Oliveira Boa tarde Seja bem-vinda Francis Soares Bem-vinda Seja bem-vinda sempre Gratidão pela amizade Uma ótima tarde André Lima Boa tarde, amigo Seja bem-vindo sempre Gratidão pelo carinho Pela presença Fique à vontade na live Riuda também está aí Vou deixar ligado aqui Obrigada, Riuda Obrigada pelo carinho Pela presença Nossa internet está muito bugada Me inscrevi no seu canal Depois eu vou lá no seu trabalho Tá, Elis? Deixa um recadinho pra mim Que depois eu vou lá visitar Seu trabalho Gente, quem não conhece a Elisa Bora conhecer ela também Viu, gente? Ela também tem trabalho novo lá Vamos todos lá Viu, gente? Deixa um recadinho Quem puder deixar um recadinho Pra Riuda também, gente Tá, Elis? Bora deixar lá também Um recadinho bacana Sobre o trabalho Viu, gente? Pro YouTube contar com amigos Tem que deixar sobre o trabalho A Wendy deixa Deixa recadinho É isso aí, gente Deixa um recadinho pros amigos Que os amigos vão retornar todos Viu, gente? Nossa, a internet está bugada Simone, pessoa que eu vou visitar Deixa carta Deixando carta, gente Os amigos vão lá no seu trabalho Automaticamente, viu, gente? Os amigos vão lá também Pra fazer Tá ruim a NET Aqui também Aqui tá ruim a NET Também hoje, viu, Rô? Hoje, agora é tarde, né? Porque de manhã não tava Ruim a NET Agora tá Cátia Inês Boa tarde Seja bem-vinda, amiga Gratidão pelo seu carinho Pela sua presença, Cátia Gente, quem não conhece a Cátia Inês Bora conhecer também, gente Nossa amiga que tá entrando aí na live Bora fazer amizade também A França Soares também está aí A Luma Diversões também está aí Seja bem-vinda sempre Gratidão pelo carinho Pela sua presença Eu sou sua amiga Passa no meu também Simone Eu sou sua amiga É isso aí, gente Calor nem Os cabos aguentam Tá muito quente mesmo hoje Nico TV Cenoura Colorida Te abracei Depois do Cenoura Colorida Vai no trabalho de todos, viu, gente? Wendy Deixa recadinho Pros amigos Mas não precisa ir no meu Prima Viciada também está aí A Cátia Inês Respondo a todos É isso aí, gente A Simone Amorim também Gabriel também está aí Deixa um cartinho Depois entra no Cenoura E responde É, depois o Cenoura Colorida Vai responder a todos, viu, gente? Obrigada, gente Pelo carinho Pelo joinha de vocês aí Obrigada aí mesmo De coração aí A presença de vocês Tá calor, né, Vini? Hoje está demais de quente mesmo O calor está Hoje está terrível Hoje está difícil de andar No sol lá fora, viu, gente? Nossa A Alessandra está comentando a Kátia NICO TV NICO TV aqui em São Paulo Está mais ou menos A sombra não está tão quente Mas o sol está bem quente, viu, gente? Sandra, vamos aqui A Niterói está muito calor Verdade, Sandra Nossa, a Niterói é calor, né? Ah, não acredito que desligou meu celular Vai lá colocar para carregar Traz o carregador do Cauã aqui para a mãe pôr Pega lá para a mãe pôr Por favor, o carregador aqui do Cauã O celular desligou 30, bateria Vitória também Boa tarde, gente A Vitória também está aí Vitória e a Nabe também está aí O Flávio Oliveira também Nosso amigo está sempre aí Do começo ao fim Sempre com nós aí Um amigo fiel também, viu, gente? Esse jogo é principalmente interativo E eu digo principalmente Porque o tema dessa vida É basicamente Nem tudo é o que parece Ou seja Não é o que parece Ou é Se não me sabe Nico TV também está falando com a Kátia Obrigada a todos aí Pelo carinho, pela presença Aqui é Bahia Está fervendo calor Ventilador ligado Aqui também ventilador Está ligado, viu, gente? Porque está quente aqui dentro demais Obrigada, gente A todos vocês que estão passando aí Deixando joinha para mim Obrigada pela presença Obrigada a todos pelo carinho de vocês Meu, de coração, gente Vamos abraçar a todos aí Deixar um recadinho Para todos os amigos aí Depois os amigos Na hora que vê a mensagem Vai estar visitando também Com todos aí Chega na meta hoje, né, gente? Não vamos deixar para fazer amanhã O que a gente pode fazer hoje, né, gente? Como assim? Abraça Quando fala O Andy Quando fala Te abracei É porque a pessoa foi lá no trabalho Do amigo No canal do amigo E deixou uma cartinha E ficou amigo Tocou o sininho Escreveu Daí fala Te abracei É isso aí, viu, Andy? Por exemplo Eu vou no seu trabalho Me escrevo Deixo um recadinho E falo assim para você O Andy Eu te abracei Daí é por causa disso Entendeu? Oi, quer ser minha mãe Que é o crochê lindo O seu trabalho O trabalho da Carol Crochê É lindo mesmo, gente É lindo o trabalho Da Carol Crochê mesmo, gente Vale a pena conhecer, gente Bora lá também conhecer Vivendo e Agradecendo Tudo bem? Seja bem-vindo A Vivendo e Agradecendo Gratidão pelo carinho Pela presença Uma ótima tarde Gente, quem ainda não é amigo Da Vivendo e Agradecendo Gente, bora ser amigo também, viu, gente? Visitar também O Flávio Oliveira também está aí, gente Bora lá visitar o trabalho dele também O amigo está sempre presente É fiel também Só não colocam muito link aí na minha live Viu, gente? Viu, Flávio? As pessoas vão lá no seu trabalho Pelo seu nome, tá? Não fica colocando muito link aí, não As pessoas vão lá no seu trabalho Pela sua foto É só clicar na foto da pessoa Você já vai direto no trabalho do amigo Daorinha Castro Boa tarde Seja bem-vindo Ô, Thiago Tá alto aí, ó Tô reclamando aqui na live Quem adora Não tem trabalho de escola Vai descansar, então Se não tem edição de escola Deixa ligado aí no YouTube Acaba caindo em minha live Seu pai tem azar por quê, Wendy? Onde você mora, Wendy? Onde você mora? Segunda vez que ele Verdade, Wendy? Eita Aqui em São Paulo Tá tão quente que dá Pra fritar ovo no asfalto Verdade? Ah, interior de São Paulo? Aqui também é interior de São Paulo Fiquem à vontade Pra estar interagindo Fazendo amizade, viu, gente? Obrigada a todos Que estão deixando joinha aí pra mim, viu, gente? Que Deus venha abençoar todos vocês aí Pela presença Pelo joinha Nossa, vocês são de Santa Catarina É longe também, né? Elis Santa Catarina É longe, não A Vitória Quer amigos, gente? Bora lá visitar os amigos Aquele que não for meu amigo Deixa um recadinho aí pra mim Que mais tarde Vou visitar todos Que deixarem recadinho aí pra mim Viu, gente? O Poderoso Boa tarde, Poderoso Seja bem-vindo sempre, amigo Gratidão pelo carinho Pela sua presença Uma ótima tarde Se é longe É longe, né, Creu? O Angel Oliver também está aí Seja bem-vinda sempre Obrigada aí pelo carinho de vocês É bem longe Gente, a Elis também Gente, tem trabalho aí também Vão lá no trabalho dela também Deixa a cartinha Deixa o recadinho Que os amigos que não foram agora Vão depois, viu, gente? No trabalho de vocês Tem amigos que só visitam mais tarde Porque a mensagem permanece lá no trabalho dos amigos Daí é mais tarde Os amigos sentam Vão ver o trabalho dos amigos São João da Boa Vista Você conhece? Não conheço não, Andy Eu não conheço esse lugar, não Obrigada, gente A todos vocês Sejam todos bem-vindos aí na nossa live A live é de vocês aí Ficam à vontade para fazer amizade Para estar interagindo com os amigos Para estar se conhecendo Conversando, gente Muito bom conversar Muito bom rir Muito bom No meu último vídeo Vocês ver Tá muito sol Simônia Morinha É isso aí Dorinha Castro Estou ocupada Mas estou aqui vendo É isso aí, gente Quem não conhece a Dorinha Castro Bora conhecer também, gente Deixa um recadinho para ela também Lá visitar todos Mais tarde tem alguns que Santa Catarina Praias Belíssimas Conheci a A de Bombinhas Quando fui No Beto Carreiro É a cenoura colorida É a cenoura chique Foi no Beto Carreiro Maria Eduarda Oi Tudo bem Ó, gente A Maria Eduarda também está aí, gente O André Lima também está aí Houseplay também Pior Não Existe Que boa noite Pior Não Existe Boa tarde Seja bem-vindo Pior Não Existe Gratidão pelo carinho Pela sua presença Pela sua amizade também Seja bem-vindo Pior Não Existe Eu estava aí fazendo Que chique Cenoura colorida Foi no Beto Carreiro Gente, eu nunca fui O Pior Não Existe Aí, gente Nossa amiga Eu estava fazendo uma live E o Pior Não Existe Caiu minha net Eu tive que abrir outra Eu fechei a live Tive que abrir outra É, Pior Não Existe É, Pior Não Existe Tá vendo? Pior Não Existe Tá fumadão Pior Não Existe Ó o meu marido aí Ó, cenoura colorida Tá aí só de olho Olha aí Maria Eduarda Alves Boa tarde Obrigado Lima Viciado Também está aí Maria Eduarda Lima Viciado Wendy Também está aí Quem pode Pode André Lima Boa tarde Meu queridão Tudo bem com você? Houseplay Também está aí Pior Oi 22 pessoas Gente Obrigada aí Pelo carinho De vocês Morremos A 30 minutos Do Ah é É verdade Elis Ezequiel Game Também está aí Boa tarde Ezequiel Seja bem-vindo sempre Gratidão pelo carinho Pela presença Obrigada a todos Pelo joinha Tudo bem A Isa Lacerda Também está aí Boa tarde Seja bem-vindo Da Isa Gratidão pelo carinho Pela sua presença A Gê também Não sei se ela está aí ainda Mas ela estava aí A Gê Natália Ferreira Tudo bem amiga Seja bem-vinda sempre Gratidão pelo carinho Pela sua presença Obrigada aí O carinho de vocês A presença Fiquem à vontade Gente Quem não conhece A Natália Ferreira Bora com você também Gente Pior Tu está em algum grupo Do WhatsApp Creu Crochê Brumenau Brumenau também Muito bonito Quem não for Meu amigo Passa lá Gente A Isa Lacerda A Gê está aí ainda Gente Estão falando com você E aí Gê Eu acho que é o pior Não existe O Fernando Francis também está aí Clubinho das Irmãs Silveira Boa tarde Seja bem-vindo Obrigada pelo carinho Pela sua presença O Cenoura Colorida É meu marido Viu gente Depois ele vai no trabalho De todos Ele está com a conta Do meu filho Raquel Emily Boa tarde Raquel Seja bem-vindo Obrigada pelo carinho Pela sua presença Fiquem à vontade Para estar se conhecendo Aí gente Visitando o trabalho Dos amigos Eu estou fazendo Crochê aqui A flor aqui Está difícil Viu gente De sair Está difícil De sair A flor aqui Fazendo live A Wendy Sorocaba Também E agora o relógio Está totalmente No lugar Está 666 Isso é propósito Não era o que As escrituras Foi isso Ele adorou a gente Mas antes de vir Vamos entrar aqui No jogo Para mim É o Wendy Isso aí gente Deixa um recadinho Para o Cenoura Colorida Ele está com o meu esposo Que está com a conta Do meu filho Depois ele vai visitar Todos vocês Lá Viu gente Depois ele vai lá Se inscreve Deixa o joinha No celular Acabou a bateria Que coisa Viu Celular doido Gente A Alessandra Está aí gente Querendo bater A meta de 200 Olha Alessandra Santana Se inscreve No meu trabalho Deixa um recadinho Lá para mim Que depois Eu vou lá No seu trabalho O Cenoura Colorida Também Alessandra Deixa um recadinho Que depois Ele vai lá No seu trabalho Ah é verdade G Muito bom Essa novela Antes eu assistia Muito novela Mas faz muito tempo Que eu não assisto Muito, muitos anos Nossa Eu não assisto Só filme agora De vez em quando E minissérie Manda um abraço Minha mãe Faz sempre Seus trabalhos Manda um abraço Para minha mãe Faz Sempre Seus Seus trabalhos Quem é sua mãe Natália Ferreira? Ela faz crochê também? Ai Sueli Um abraço Sueli Um abraço Sinta-se abraçada Por mim Gratidão Pelo carinho Pela presença Um beijo Sueli No seu coração Sinta-se abraçada Viu amiga Deus abençoe Grandemente Sua vida A sua família Deus abençoe Viu Sueli Sinta-se abraçada Por mim Viu amiga Deus abençoe Grandemente Você e sua família Ela é Cadeirante Ela faz crochê Para passar o tempo Verdade amiga Oh meu Deus Sueli Sinta-se abraçada Viu amiga Coraçãozinho de gratidão E amizade O carinho A presença Da sua filha Aqui Obrigada de coração Deus abençoe Grandemente Viu Sueli Deus abençoe Grandemente A sua vida Viu amiga Deus é maravilhoso Gente QRA Revestinho Boa tarde Seja bem-vindo Obrigada pelo carinho Pela sua presença Vivendo e agradecendo Está aí também Gente Sempre vejo Alguns canais Da criança Francis também está aí Gê linda Tamo junto Houseplay Novela Que assiste O que me marcaram Foro viagem Pantanal Melhor de todas Renascer Todos com Temas Temas Espíritas Salva a Pedra Também passou Em 1985 Eu também já assisti Essa daí Selva de Pedra Também já assisti O reprise dela É muito bom Agora faz muito tempo Que eu não assisto novela Eu só assisto filme De vez em quando Em minissérie Eu não consigo mais Acompanhar novela Nenhuma A gente também Não tem tempo Para mais nada Carga pesada Carga pesada Eu já assisti também Cenoura Colorida A única A única Que curtia Dessas Era Pantanal Pela abertura Que era É verdade A abertura É muito bonito Pior não existe Hoje é só Porcaria Na TV A Cristal Alves Também está aí Raquel Raquel Emili Cenoura Colorida Cenoura Colorida Depois vai lá Tá Raquel Nossa a internet Está uma maravilha Gente Obrigada a todos Pelo joinha A Isa Lacerda Também está aí Eu adoro novelas Ai já assisti muito Hoje não assisto não Gente A Cristal Alves Também está aí A Gia Oliveira Também está aí Coloca É no Viva Quem gosta de novela É bom né gente Terra 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 Mostra Terra Nostra Foi boa também Tudo bem Maria Eduarda Maria Eduarda Também está aí ainda Gente Novela Eu sou Eu sou Que nem Fumante Positivo Acabo Consumindo Por estar ao lado Da minha esposa Verdade Pior não existe Ai meu Deus Tudo bem com você Tudo bem Maria Eduarda Clube do Clubinho das irmãs Bota Bota pra subir O joinha Isso aí gente Deixa o joinha Pra mim Tá faltando joinha Pra mim Viu gente Põe joinha Pra mim Convida Suza Que bom Maria Eduarda Que você está bem Amiga Que bom Fico feliz Criador Criador Araújo Criador Araújo Criador Araújo Gia Oliveira Bora digitar gente Criador Araújo Maria Eduarda Está falando contigo Pantanal Tocava grande Ai eu gostava do Pantanal também Campasse Ganhei Perdi Ganhei Perdi Dois Verdade Campasse Oh meu Deus Seja bem vindo Campasse Gente Quem não conhece O Campasse Bora lá gente Bora lá conhecer O Campasse Fazer amizade Com ele também Nosso amigo Ele chega nos 2K Cai 2, 3 Ele chega nos 2K Cai 2, 3 Gente Pra trás Vamos lá No Campasse Gente De spoiler Vamos lá Deixa um recadinho Vão ser fiel Viu gente Vivendo e agradecendo Oi criador Faz dias que deixei Cartinha É você amigo Não vai lá Criador Agora é 3 horas Tem mais um ainda né Tem Clubinho das Irmãs Maria Eduarda Alves Vivendo e agradecendo Tô meio ausente Do Youtube Amiga Mas Irei Ver sim É o criador Tá meio aí gente Tá cheio de serviço Mas ele vai sim Viu gente É um amigo fiel Ele vai sim O poderoso Vamos que vamos Ana Raiz A Trovão Acompanhei também Ana Raiz A Trovão também Acompanhei várias vezes Você consegue ler Meu sobrenome Não consigo não É Maca Macan Pable Ai mano Não sei ler Só o sobrenome Não Andy Adri Adri Artes em crochê Boa tarde Seja bem vinda Gente Adri Artes em crochê Gente A primeira vez aqui na live Bora fazer amizade Seja bem vinda sempre Adri Gratidão pelo carinho Pela sua presença Uma ótima tarde Seja bem vinda Gente que não conhece Adri Artes em crochê Bora conhecer também Gente Deixar um recadinho Pra nossa amiga aí Gente É fiel também Sele Ma Que Campabel Ma Que Campabel Enorme Complicado Em Games Surgindo Campasso De spole Dá uma olhada lá Olha o pior Não existe Esse pior Não existe Mesmo Campasso Alguém me falando Com você Nossa Coloca O óculos Ai meu Deus Pra mim ler Tá horrível Natália Agora Só vendo Netflix E Youtube Se lê Ma Que Cam Pimbel Ah isso aí Se lê Não Se lê Me Que Camp Pimbel Mas ela Mas ele tira A gente Coloca Otimista Seja bem Vindo Obrigada Pela presença Pelo carinho Uma ótima Tarde Otimista Ai meu Deus Obrigada Obrigada Vivendo Aprendendo Te abracei O otimista Também Está aí Gente Bora Fiz amigos Novos Galerinha Otimista Fale Apenas Três Canal Galista Tudo bem Canal Galista Seja bem Vindo Amigo Gratidão Pelo carinho Pela sua presença Pela sua amizade Gratidão Seja bem Vindo Sempre Uma ótima Tarde Gente Quem não Conhece Canal Galista Bora conhecer Também Gente Ó Canal top Demais Gente Também Tem live Bora conhecer Também Deixa um recadinho Para o amigo Se inscreve Seja bem Vindo Sempre Canal Galista Obrigada Gente A todos Pelo carinho E pela presença Abrace ele Até ele Perdoar Perder o ar Ai meu Deus Vivendo e agradecendo Clubinho Deixei cartinha Isso aí gente Vivendo e agradecendo Amiga Vão lá gente Nos amigos Lá Abraça mesmo Abraça Faz carinho No amigo Deixa fruta Deixa um recadinho Bacana Gente É Cruche com tudo Obrigada gente Obrigada A todos Pelo carinho Pela presença Campasse Obrigado Mas cai Cai mesmo Campasse É normal O meu também cai O meu também Sempre cai É normal Que cai A gente coloca De novo É isso aí Game Abraça Chute Abraça Pede desculpa Chuta de novo E abraça Ai Wendy Você também Não Por isso Que fala Para o povo Não ir na mesma Hora Que é Dama Aragão Crochete Boa tarde Seja bem vindo Amiga Gratidão Pelo carinho Pela sua presença É gente Quando a gente Vai na mesma hora A gente não Deixa recado Sobre o trabalho A gente não Assiste o vídeo Do amigo A gente não Toca o sininho Não deixa Joinha O YouTube Tira amizade Mesmo Viu gente Porque da troca De escrito O YouTube Tá vendo tudo Viu gente O YouTube A troca de amizade A troca de amizade Na hora O YouTube Tira mesmo Por isso Tem que dar um tempinho Tô achando Do que é o meu A mesma pessoa É pode ser que sim Pode ser que não Não se esqueçam Não se esqueçam Meta essa patada No like É isso aí gente Cristal Alves Também está aí gente Bora fazer amizade A Gia Oliveira Também está aí A Adriartes Também Obrigada Cobrinho Darce Irmã Silveira A Lúcia Também Vamos botar Subir Baço dos teclados Boa tarde Seja bem vindo amigo Gratidão pelo carinho Pela sua presença Os irmãos do YouTube Também está aí gente Deixa recadinho Que ele também Vai visitar todos Os irmãos do YouTube Gente está passando No canto Gente estou passando No canto De todos vocês É isso aí gente Esse barulho é do Seu É barulhinho aqui Na televisão Que está mudando Aqui de canal Meu filho Meu filho está mudando De canal Aqui gente Por isso que está Esse barulhinho Aí Pipipipipi Gente Obrigada A todos Pelo carinho Não Não é do celular É da TV É da TV O Andy É da TV O Poderoso Também está aí Eu di também Gente Eu di também Está aí Eu di Juliana PGG Apaguei Nossa Juliana Verdade Oh meu Deus Dormiu? Não fica triste não Campas As coisas acontecem Assim ó Sem a gente ver Tá bom Não fica triste não Sou linguiça Boa tarde Seja bem vindo Obrigado pelo carinho Pela sua presença Flávio Oliveira Vamos que vamos gente Bora conhecer o Flávio Oliveira Também gente Também tem um trabalho Top demais lá Gente Ai está muito calor hoje Anderson Game Obrigado pelo carinho Pela sua presença Pela sua amizade E gratidão Seja bem vindo Uma ótima tarde Gente Quem não conhece o Anderson Game Bora conhecer também Um amigo que está aí novo Chegando aí gente O Poderoso também Acordei com o menino Pedindo uma madeira Verdade Juliana Ai Juliana do céu É que a gente Fica fazendo crochê Dá uma soneira né amiga Quando a gente está cansada A gente não consegue Fazer crochê Quando a gente está cansada Começa a pesar Olha assim ó Porque a gente tem que prestar Muita atenção Daiane Martinez Também está aí Falando com o Anderson O Flávio falando com o Poderoso Boa tarde Pastor também está aí Pastor Cristiano Também está aí gente Joinha na live Bora abraçar os amigos Sou linguiça Sou linguiça com um Tá com sono também Sou linguiça Ai meu Deus Já machucou a mão Fazendo crochê Não Não machuquei minha mão Fazendo crochê ainda não Quando no começo que a gente vai aprender Fazer crochê Os dedos da gente no outro dia Fica tudo dolorido Porque a gente Não A gente mexe muito né gente Mas depois passa Verdade É um sono Eu sono Eu durmo muito tarde também Juliana Acabei de voltar do trabalho Horrível dar aula Verdade Sou linguiça Ai meu Deus Por que horrível dar aula? Não é não Geoliveira Sou linguiça Boa tarde Esse calor deixa É o calor deixa mesmo Rosane Tonelux Boa tarde Rosane Seja bem vinda Gratidão pelo carinho Pela sua presença Uma ótima tarde Gente a Rosane Aí também na live Bora fazer amiga também Nova aí gente Obrigada pelo carinho Pela presença 23 pessoas na live Gente É muito misteriosa sabe Esse chapéu aqui do doente Deixa a pessoa muito misteriosa Sei lá Pra mim Esse chapéu Não tem impostor mano Do meu ponto de vista Se tem uma pessoa Com chapéu Do doente Ela é o impostor Mano eu fico desconfiado Tá ligado Eu nunca chego É o impostor Vamos ver se hoje Todo mundo aí Vai jogar Com chapéu Do doente Eu tô falando assim Vamos ver se hoje Eu tô falando aí O final de impostor Partiu Então de volta pessoal Olha isso Geral De impostor É mano Eu acho que tem uma sala Dos impostores Ó Olha isso mano Eu tô falando de impostor Eu fico desconfiado demais De quem Tá com chapéu Doente Sei lá mano Eu fico demais Ó O primeiro Não é O não nunca 25 pessoas Gente me assistindo Bora gente Escrever aí Pra Pra tá fazendo amizade Porque é ruim dar aula Eu estudo por Oito anos Para Aguentar alunos Tá começando A gente Ó Tá começando A gente Ó Olha lá No começo Você é muito Que 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 Deixa eu deixar o celular Carregando aqui agora Daiane também está aí Que Dama Cristal Alves Ivan Vieira Boa tarde Ivan Seja bem-vindo Gratidão pelo carinho Pela sua presença Uma ótima tarde Gente Quem não conhece o Ivan Vieira Bora conhecer também Gente Nosso amigo aí bacana Esse robozinho Tá usando Drogas É ele mora no Japão Amor Ele mora no Japão O robozinho Verdade Wendy Kedama falando com Houseplate Abracei O Campasso Também está aí O Ivan Também Bora fazer amigos novos 26 pessoas na live Obrigada Deixa o joinha Pra mim aí Viu gente Deixa o joinha Pra fortalecer Meu trabalho Obrigada a todos Pelo carinho Sejam todos Bem-vindos Sempre aí na live Você Obrigada Obrigada a todos Pelo carinho Gente Pela presença Pra dormir Noitinha Eu ia falar Pra você pegar O O Balzinho Pra mim Lá do lado Da geladeira Se eu fosse Comodá você Um balzinho De madeira Tá do lado Da geladeira Da beira da cama Lá Um balzinho De madeira Vou pegar Vou pôr pérola Cadê o doce Que você comprou Qual que você tem Pastor também Pastor Cristiano Também Está aí Gente Clubinho Também Boa tarde Passando aqui Pra deixar o meu like Obrigada Eduardo Espectro Seja bem-vindo Eduardo Gratidão Pelo carinho Pela sua presença Deixa eu deixar Que eu tô Maior Vivendo a Graciela Cruchef Não lê A mensagem Da gente Eu não tô lendo Sua mensagem Deixa eu ver Aqui Campas Está aberta Sim Deixa eu ver A mensagem Da nossa amiga Gente Na live De ontem Que fiz Deixem Cartinha Nesta Nessa live Gente Na live De ontem Que fiz Deixem Gente Na live De ontem Que fiz Deixem Cartinha O verde Ah Ah sim Jolinha Jolinha Vi Vi tudo Ai Sai Jola Vi tudo Boa tarde Seja bem-vindo Obrigada pelo carinho Pela sua presença Pela sua presença Uma ótima tarde Um abraço A todos vocês Vou voltar Ao trabalho Elisa Obrigada pelo carinho Pela sua presença Seja bem-vinda Sempre Gente Vivendo E agradecendo Fez live Ontem Quem for lá No trabalho dela Deixem uma mensagem Lá gente No trabalho Nesta live Que depois Ela vai retornar A todos Viu gente Vão ser amigos Fieis Aí gente Filme nessa flor Aqui Tá difícil Viu gente Olha Não 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 é possível Não é possível O que eu coloquei Naí Eu vou Juliana Boa tarde A todos Saindo aqui Obrigada Juliana Obrigada pelo carinho Pela sua presença Viu amiga Seja bem-vinda Sempre Uma ótima tarde Campas Não tá privada Agora Pouco Foi Amigos E deixaram Cartinhas Campas Desisto Vou ficar Na moita Tá tenso Não fica assim Campas Quanto mais Mais você ficar Preocupado Mais você vai Perder amigos Deixa Deixa a coisa Acontecer Campas Rosane Falando Campas É normal A gente perde Amigo mesmo Não estou Podendo Participar Do chat Gente O Clavico Game Também Gente Olha Tá no trabalho Não pode participar Clavico Game Clavico Game Clavico Game Também Gente Olha Deixa um recadinho Que depois Ele vai visitar Todos Também Obrigada Clavico Game Pelo carinho Pela sua presença Obrigada a todos Que deram joinha Para mim gente. Houseplay, você tem alergia de mim? Game aí, gente. O Victor também pescando, também está aí, gente. Um salve. Victor, pescador, selvagem, um salve pra Maceió. Um abraço aí a todos de Maceió, gratidão aí a todos vocês, Deus abençoe grandemente. Nascer Game, obrigado pelo carinho, pela sua presença, seja bem-vindo. Andy Pesca, seja bem-vindo, obrigado pelo carinho, pela sua presença. Sejam todos bem-vindos, uma ótima tarde, gente. Uma ótima tarde a todos vocês, uma ótima tarde calorosa aí, que está calor, né, gente? A Wendy aí, gente, falando tarde, gente. Boa tarde. eu estou olhando aqui pra baixo que eu estou fazendo uma flor aqui, viu, gente? Tentando fazer, né? Porque o mais converso que sou é natureza natural. Sou eu, natureza natural. É que mudei. Verdade? Ai, meu Deus! Mas esse nome é mais difícil, é Andy, né? Não, esse é Andy, né? Andy. Ai, meu Deus. Depois eu vou lá no seu trabalho, tá? Andy Pesca. Esse nome é muito difícil. Tempo de Samear, oficial. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho, pela sua presença. Amém, a paz de Deus no coração. A Gia Oliveira também está aí na Sergame. Boa tarde. 21 pessoas na live, gente. Obrigada. A Driardes em crochê, aqui no Rio de Janeiro. Também está muito quente. Obrigada pelo joinha. Tempo de Samear, obrigada. Vou compartilhar sua live. Pode, amiga? Pode, Andy. Quem puder compartilhar, pode sim, gente. Traz mais amigos aí pra vocês que estão conversando, estão fazendo amigos. Nossa, está muito quente, né, gente? Nem chegou o verão, está quente. Imagina, ó, que chegou o verão, não vai assar. Meu Deus, que quente que está. Boa, rapaziada, boa. Rosina Cozinha, vamos que vamos. Seja bem-vinda sempre. Coisas de Criança com Samira Magalhães. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada pelo carinho, pela sua presença. Tudo bem, minha mãe? Também faz crochê. Um abraço. Obrigada, Coisas de Criança. Samira Magalhães, seja bem-vinda sempre. Obrigada pelo carinho, pela sua presença. Que legal, ela faz crochê também. Que legal, demais. Clubinho das Irmãs também está aí. Vivendo e agradecendo o Nascer Game. Deixei uma cartinha. Que é Dama Aragão, Tempo de Samear. Fui lá. Artes da Rita Moura. Boa tarde, amiga. Seja bem-vinda sempre. Gratidão pelo carinho, pela sua presença. Uma ótima tarde. Obrigada a todos que estão deixando joinha para mim, viu, gente? Para fortalecer meu trabalho. Deus abençoe grandemente. Que Deus venha retribuir o carinho de todos vocês. E abençoar grandemente a vida de vocês. Simone Zgueiros e Basto. Boa tarde, Simone. Gratidão pelo carinho, pela sua presença. Seja bem-vinda, amiga. Ai, está tentando... Valeu, Jola. Deixa ele tentar. Acho que não vai conseguir, não. Olha só, pessoal. Daiane também está aí falando com a Nascer Game. Deus é tudo na nossa vida. O resto é resto. Verdade, Nascer Game. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. Ivan, vamos que vamos. Ivan também está aí, gente. Deixa um recadinho para o nosso amigo lá também. 21 pessoas, gente. Bora digitar aí para os amigos novos. Gê Oliveira, Ivan, passei lá no seu trabalho. Deixei uma cartinha lá para você. Isso aí, galera. Não esqueçam de deixar joinha. O Anderson Games, gente. Vamos lá visitar ele também. Deixei uma cartinha para o nosso amigo lá. Um amigo também top, também. Olha que legal, mano. Minha cartinha ficou puxa. Ficou até com as listras pretas. A única coisa que... Olha, mano. Simone Gheiros, fui lá no seu trabalho. Te abracei. Falei, que dama. Vivendo aí, agradecendo. Andy deixei uma cartinha. Andy. Ai, esse nome é muito complicado. Meu Deus. É mais difícil que o da Andy. Acho que é os dois, né? Andy, né? Nome complicado você colocou. De ler. Tô com a cabeça baixa aqui, porque eu tô fazendo crochê, viu, gente? Por isso eu tô aqui de cabeça baixa. Simone tá aí também, falando que aqui é dama. O meu nome é tipo... o Andy. O dele é Andy. Ah, é. Tudo complicado, né, Andy? Andy, tudo complicado. Ô, meu Deus. Andy. Essas pessoas ficam colocando nome complicado no canal. Quando põe, que não tem nem é vogal também. É... De Oliveira também está falando aí com o Andy. Tá, sei lá. Da hora, mano. É um slide. Hum... É a carinha dele, que é zóio. É, é, é. Vem cá, senão. Olha lá. Fica com o zainho pra baixo e pra cima. Você é um robozinho. Vivendo e agradecendo, Anderson, te abracei. Minha mãe louca, é sem noção. Verdade, Wendy? A Dayane também está falando com a Kedama. Te abracei, amiga. Adriartes, estou fazendo uma flor de crochê. Bora crochetar. É, eu também estou fazendo uma flor aqui, ó. Vou pôr a pérola. Estou terminando pra tampa de fogão. Falta fazer a flor da frente. Obrigada, gente, que deixaram o joinha aí pra mim. Deus abençoe, viu, gente? Obrigada a todos aí pelo joinha, pela presença. Ai, meu Deus. Que picada essa flor aqui, viu? Estou nem conseguindo enxergar tudo. Quanto que deu a doce? Quanto que ficou o valor? Dois. Os quatro doces, né? Ah, tem um doce. Isso aí. Isso aí. Trouxe o troco certinho? Uhum. 1947. Falta... Três para 1950. Gente, vamos ajudar o clubinho aí, gente. Bora ajudar também. Vamos ajudar os amigos a bater a meta aí que está querendo. Um ajudando o outro sempre. Fiquem à vontade, viu, gente? Um ajudar os outros aí sempre, né, gente? Um ajudando o outro logo, logo. Todo mundo aí cresce junto, né, gente? Olha, eu acho que vai ser difícil, não, rapaz. Drones e imagens, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Gente, o Drone e imagens também está aí, que é amigos novos também, viu, gente? Vamos aproveitar aí os amigos. Paula Martins, boa tarde, Paula. Seja bem-vinda, amiga. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Uma ótima tarde para você. Gratidão e pela sua amizade. Seja bem-vinda. Tudo bem, Paula? Uma ótima tarde para você, amiga. Que chato, põe o meu crochê, Paula. O poderoso, boa tarde. Mundo da Adriana, boa tarde. Seja bem-vinda sempre. Que bom, Paula. Que bom, amiga. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Ai, não tem tesouro aqui? Achei. Agora vou colocar as pérolas. As pérolas na minha flor. Vou colocar as pérolas. Ficou linda a minha flor, né, gente? Ela é dobradinha aqui. Ficou a vontade aí, gente, para estar conversando e interagindo com os amigos. Que eu estou fazendo a minha flor aqui, hein, gente? Ficou lindo mesmo. Vou colocar a pétala lá na flor, gente, ó. Vou dar uma saída, querida. Mas valeu. Obrigada, Anderson. Obrigada pelo carinho, pela sua presença, meu amigo. Seja bem-vindo sempre. Uma ótima tarde. Beleza ativada. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho, pela sua presença. Beleza ativada. Uma ótima tarde para você, gente. Quem não conhece Beleza ativada, bora conhecer também, gente. A Daiane também está aí. Beleza ativada. Houseplay também. Vamos fazer amigos novos aí, gente. Amigos bacana aí. Amigos top aí. Isso daqui não dá, não. Pô. Vou colocar aqui, gente, na minha flor. A pérola. O Poderoso também está aí. Quanta gente, quanta alegria. É, gente? 25 pessoas na live, gente. Bora digitar aí para fazer amizade. Deixa um joinha para mim, gente. Deixa um joinha aí para fortalecer meu trabalho. RS Aquarismo. Seja bem-vindo sempre. Gratidão pela amizade, pelo carinho. Uma ótima tarde. Fiquem à vontade aí para estar fazendo amigos novos. Edneide Damasceno. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho, pela sua presença. Uma ótima tarde. Fiquem à vontade, gente. 23 pessoas na live. Oginando. Deixando humilde. Obrigada, Oginando. Obrigada pelo carinho, pela sua presença. Sidney Paixão por Pedras. Obrigada pelo carinho, pela sua presença. Deus abençoe a todos pelo joinha. Israel Andrade. Boa tarde. Obrigada pelo carinho, pela sua presença. Cris Etiquet... Como que é? Seu sobrenome, Cris? Tudo bem, Cris? Seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho, pela sua presença. Uma ótima tarde. Gente, quem não conhece a Cris, bora conhecer também, gente. Nossa amiga que também faz live. Tem um trabalho maravilhoso lá também, gente. Bora conhecer a nossa amiga Cris também. O Sidney também está aí. 23 pessoas na... Obrigada a todos pelo joinha, viu, gente? Beleza ativada. Braços quentinhos. É isso aí, gente. O Poderoso te abracei. Vivendo e agradecendo. Sidney Paixão por Pedras, que é dama para você um presente. Só que é o seguinte, galera. Hoje... Ai, gente. Coloquei a pérola já. na minha flor. Olha o Medicina aí, gente. Cumprimentando a todos. Amigos sempre tamo junto. É muita gente na moita, né, Wendy? Ficam tudo aí só observando, né? Só assistindo, né? Olha, gente, a minha flor. Olha, sem a pérola, gente. Sem a pérola e com a pérola. Ai, que linda com a pérola fica. Vou colocar a pérola nessa outra também. Paula Martins, obrigada pela presença. Pelo carinho, seja bem-vinda. Gabriel L. Também está aí. Seja bem-vindo sempre. Drones Imagem também está aí. Campas também. Bonito trabalho. Beleza ativada. Hoje, Nando também está aí. Muito linda flor. Obrigada. 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 Muito linda a sua flor. Eu faço crochê há quanto tempo. Eu faço crochê há um ano e meio. Mais ou menos. É, com a pérola fica mais bonito, né, Andy? A Simone está aí também. Gabriel também. Cadê o Medicina? O Medicina está aí. Olha o Medicina aí, esse fresco. Boa tarde, Lima Viciado. Cadê o Lima Viciado? Lima Viciado é o Gabriel, é isso? Esses amigos aí ficam entrando com as contas aí. Depois a gente nem... A gente nem vê. Nem sabe quem que é. Ó, gente. Tem que colocar aqui na agulha. Não é fácil não, viu? É o Gabriel. Gabriel, eu... A G está aí também. Medicina e boa tarde. É o menino aqui falando o que é meta? Quem que é isso aí? Ele só fica falando do jogo? É ele que está jogando? Ai, que legal. Que hoje está aqui também. É? Você viu? Você viu, Raus? Medicina não tem trabalho. A Medicina é só para ajudar aí os amigos. Clube das Irmãs também está aí. 25 pessoas na live, gente. Bora digitar aí, gente. Para fazer amigos novos. Raus, para de me seguir. Notibut, sai do meu pé. 25 pessoas na live, hein, gente? Deixa o joinha para mim. Vão chegar aos 100 joinha. Joi, boa tarde. Seja bem-vinda, Joi. Gratidão pelo carinho, pela sua presença. Muitas graças. Saludo. Seja bem-vinda, Joi. Gente, a Joi também. É Joi Interária. Acho que é isso. Obrigada por me ajudar, Medicina. Vivendo e agradecendo. O Sidney Paixão por Pedra também. FC Play Game. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Uma ótima tarde. Seja bem-vindo. Eu cheguei dando joinha. Obrigada, Joi. Obrigada pelo joinha, amiga. Obrigada pelo joinha de vocês. Deixa o joinha para mim aí, gente. Medicina, abracei. E hoje, Nanda, eu sou o homem de ferro. Cristina Medeiros. Boa tarde, Cristina. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Uma ótima tarde, Cristina Medeiros. Obrigada a todos pelo carinho. Angus Sanches. Olá. Hello, my friend. Saludo, Angus. Seja bem-vindo sempre. Parabéns para você. Beleza ativada. Parabéns para você. Medicina, olá. Lá, Angus. Lil Vinax. Tudo bem, Lil Vinax? Seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Hello, my friends. Saludos. Seja bem-vindo. 28 pessoas na live, gente. Deixa o joinha para nós chegar ao 100 aí, gente. Vamos chegar ao 100 joinha. O Ivan também está aí ainda. Bora deixar recadinho para os amigos lá, gente. Vamos surfear alguns amigos. Eu estou aqui, gente, fazendo crochê aqui, viu, gente? Estou fazendo a flor aqui. Fiquem à vontade, gente. 27 pessoas na live. Fiquem à vontade aí para estar interagindo com os amigos. FC Play Game hoje. Salve. É, os amigos do game todos. Aí, gente. 29 pessoas na live. Obrigada, gente. Deixa o joinha para mim, gente. Deixa o joinha bacana aí para mim, gente. Para fortalecer meu trabalho. Estou apoiando a pérola aqui. Vamos que vamos. Beleza ativada. Está aí também, gente. PS Start. Seja bem-vindo, nosso amigo aí. Seja bem-vindo sempre. Gratidão pelo carinho e pela sua presença, PS. Johnny. Obrigada pelo seu carinho e pela sua presença. Gratidão aí pela sua amizade. Fique à vontade na live. PS aí, gente. É o Johnny. O Medicina também está aí. Sejam todos bem-vindos. 28 pessoas na live, gente. Obrigada aí de coração e a presença de vocês. Angus também está aí. Hello, Medicina. Te abracei. Adri Artes Crochê também. Boa tarde a todos. 26 pessoas, gente. Deixa um joinha para mim aí, viu, gente? Vem comer pudim, gente. Beleza ativada. Está querendo pudim aí, ó. Estou fazendo pudim. Vem. Beleza ativada. Vem tomar sorvete comigo nesse calor, gente. É isso aí. Um monte de amigos, tudo top, bacana. Alguém está fazendo live? Eu estou fazendo live, Maria Eduarda. Eu. Nubis Game. Oi, amiga. Seja bem-vinda. Gratidão pelo carinho, pela sua presença. Beijo no seu coração. Gratidão pela sua amizade, pela sua presença. Aqui está frio. Está frio aí, Nubis? Meu Deus, manda para cá, porque aqui está muito calor. Mais uma, gente. Mais uma flor. Mais uma flor. Mais uma flor aí, gente. Para o meu jogo. É a flor para o fogão. Nubis, capa de fogão que eu estou fazendo. Para a tampa do fogão, ó. Esse daqui eu vou fazer, é igual essa flor, eu vou pinhar aqui na frente para tampar o... É, ele é roxo e mesclado roxo com lilás. Vai ficar lindo essa capa de fogão. Vai ficar muito lindo. 27 pessoas, gente. Obrigada. Obrigada a todos. Vamos chegar aí, gente. A 100 likes. Sidney Paixão e Pedras. Vamos que vamos, galera. Isso aí. Clubinho também está aí. Aqui está frio e chovendo. Verdade, Clubinho. 27 assistindo. É, 27 pessoas. Paula, vi seus vídeos no... FC são lindos. Vi seus vídeos no... Você viu meus vídeos na onde? FC? No Face? É isso? Obrigada, Paula. Obrigada pelo carinho, pela sua presença, viu, amiga? Lindo, né, Nubis? Essa cor eu achei lindo também. Tico Cabeleireiro. Boa tarde. Seja bem-vindo, Tico Cabeleireiro. Tico Cabeleireiro. Gratidão pelo carinho, pela sua presença. Uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo. No Facebook, Paula? Eu tenho a página lá, é Recrochê. E tem no Instagram também. Gente, aquele que não for meu amigo, gente, deixa um recadinho para mim. Se inscreve no meu trabalho aí também, para eu participar do trabalho de vocês também, viu, gente? Meu Instagram também, gente, é RRCrochê, o mesmo nome. Fiquem à vontade para estar me seguindo lá, vendo meus trabalhos. Minha página no Facebook também. Rosa Negra também está aí. Ó, gratidão pelo carinho, pela presença. Gente, vamos abraçar a Rosa Negra também. Ela tem um trabalho maravilhoso também lá, gente. Também faz live. Minha página no Instagram, gente, é o mesmo nome do canal, é a mesma foto. É do Facebook também. Amei a mistura da cores. É, Nubis, é... É o roxo com lilás. Eu vou fazer o acabamento daquela capa também com o roxo com lilás, porque a cliente, ela queria tudo roxo. Eu falei, vou pôr esse para ficar mais bonito, né? Porque se fizesse tudo roxo, né? Mas esse roxo com lilás está super lindo para as flores e para o acabamento, né, Nubis? É três flores que vai na frente do botão, amiga. Vou dar uma saidinha. Obrigada, Paula Martins. Obrigada pelo carinho, viu, amiga? Sempre aí. Deus abençoe grandemente. Uma ótima tarde. 27 pessoas na live, gente. Ó, gratidão a todos vocês. A Joi também está aí, gente. Flávio Oliveira, um cafezinho para você. Vai com Deus, Ana Paula Martins. Vai com Deus, amiga. Seja bem-vinda sempre, viu? Minha vida de si, Miss. Obrigada pelo carinho, pela sua presença. Nossa amiga aí, Nubis. Obrigada, Nubis. Obrigada, amiga. Hoje eu fiz live de manhã. Nubis, eu fiz live de manhã, das 8 às 11. Daí eu abri uma live e era uma hora, acho que é uma e vinte. Só que a minha live caiu, minha net. Daí eu encerrei a live e abri outra. Beleza ativada. Bora, bora. Isso aí. Angus também. Tá aí, gente. O Angus também. Não escreve de letra maiúscula, gente. Letra maiúscula, beleza ativada. O Notebook, ele apaga. Oi, linda. Adorei seu conteúdo. A Maria Eduarda também está aí. A Joi também. Beleza ativada. Angus também. Minha Vida de Cimes também está aí. O Ivan. Quedama Aragão também está aí. Tico Cabeleireiro também está aí, gente. Campasso também está aí. Tô na moita, desenhando. Deixa um recadinho pro Campasso. Fale também lá, gente. Bora lá também de fazer amizade. Roberta, adorei seu conteúdo. Obrigada, Maria Eduarda. Obrigada pelo carinho, viu, amiga? RR, só peguei sua live hoje porque saí do trabalho mais cedo. Tava com saudade da sua live. Obrigada, Andy. Obrigada pelo carinho. Você tinha sumido mesmo, né? Você estava trabalhando, né? Muito bom. Faz bastante live. É, temos que chegar à nossa meta de hora aí, né, gente? Vamos conseguir as horas aí. Vamos correr atrás dos nossos objetivos. Todos nós temos um objetivo aí. Obrigada, gente, pelo carinho, pela presença. Temos que correr atrás dos nossos objetivos aí, né, gente? Com Deus na frente sempre, né, gente? A Rosa Negra também está aí. O Drones também está aí. Beleza ativada. Vamos que vamos. Angus também, gente. Onde é amigo top? É um dos amigos aí. Ó, maravilhoso. Tem trabalho chique aí. Bora que bora, gente. 24 pessoas na live. Sem joinha. Obrigada, gente. Obrigada a todos aí pelo joinha. Pela presença, principalmente, aí de vocês aí. Está prestigiando a minha live, meu trabalho, meus vídeos. É, fazer crochê e fazer live, né, gente? Fazer amizade. Mas a gente fica aí conversando, a gente nem faz o trabalho direito, né? Se der, se dava mil joinhas. Obrigada, Wendy. Obrigada, amiga. Obrigada pelo carinho. Obrigada pela sua presença. A presença de vocês aqui já é maravilhoso. Gente que escreve letra minúscula, apaga. Maiúscula. Maiúscula. É, o robôzinho apaga a letra maiúscula. Meu celular fica doido. Desculpa. Magine, beleza ativada. Magine, gente. Joy também está aí falando com a Indy. Flávio também está aí. Vamos que vamos. Que é dama falando com o PS Start. O Johnny. Igreja Zoe. Boa tarde. Seja bem-vindo, Igreja Zoe. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Sejam todos bem-vindos, gente. A live aí para fazer amigos aí. Bacana. Verdade, Gê? Essas criançadas falam de tudo mesmo, né? A Daiane também está aí. A Adri também está aí. Cuidado para não errar os pontos. É, imagine. Eu estou fazendo a flor. Eu já terminei a flor, gente. Agora eu vou fazer a parte verde da flor. Tiago, eu tiro o óculos. Já está só ouvindo mesmo. Tiro o óculos. Eu fiz as três flores, gente, já. Que vai na frente do... Vai na frente da capa do fogão. Ela vai assim na frente da capa do fogão. Com o verde. Agora eu tenho que fazer o... Vou usar o verde para estar fazendo. Lindas, né? Lindas, né, Dione? Você viu? Ai, eu amei essa flor que ficou. Essa cor aqui é maravilhosa demais. Agora eu vou pôr o verde aqui. Vamos chegar aos 100 joinhas. É, gente. 103 joinhas já. Obrigada, gente. A Josi Santos. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Seja bem-vinda, Jo. Tudo bem, Jo? Seja bem-vinda. Uma ótima tarde. Beleza ativada também está aí. Vou devolver presente. Minha mãe gosta muito do dinheiro. Gasta muito dinheiro com a coxê porque ela não sabe fazer. Verdade, Wendy? Medicina está aí também. Andy também está aí. A Kedama também está aí. Um pouquinho de cada coisa foi para sempre. Beleza ativada também. Pregando no reino também está aí. De Deus, boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Uma ótima tarde. 23 pessoas na live. Tico Cabeleireiro também está aí, gente. Falando com aquarismo. Bora fazer amigos novos. Bota para subir, galera. Camila Mirella também. Olá. Seja bem-vinda. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Uma ótima tarde. E a minha ação. Em frente ao que o Crivella queria fazer era censurar uma revista em específico que mostravam desde os dois anos. E o passo a essa censura, esse ato absurdo, eu decidi comprar 14 mil livros, que era basicamente todo o estoque que eles tinham, de livros voltados para o universo LGBT e distribuímos de graça dentro do evento ambiental. A partir daí, essa minha atitude, ela incluiu um tempo de reacionários. São essas pessoas que se reivindicam a deixar... Camila Mirella, Sidney Paixão por Pedra, para você é um presente. Juliano Souza, seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Seja... Fique à vontade na live. É uma ótima tarde. Houseplay também está aí. Medicina, RR, fui lá. RRS, fui lá. Aquarismo, Medicina, fui lá. Deixar um joinha para você lá, deixar a presença. Bota com as pessoas. Bora curtir a humilde livezinha. Isso aí. Até que se eu não quer voltar. Não, não voltou. Deixa aí. Angus Sanches, Gê Oliveira. Te abracei. Tico Cabeleireiro também está aí, gente. Bora fazer amizade bacana também. O Ivan também está aí de olho. Beleza, Timada. Vamos que vamos voltar nessa nossa humilde livezinha. Ai, meu Deus. Deixa joinha para RR, crochê. É isso aí, ele bota para subir. É isso aí. Vamos deixar joinha, vamos fazer amizade. Vamos estar conversando, vamos chamar os amigos para vir para a live, para fazer amizades novas. Casa Mata, com... É que eu peço para se você é uma criança que não é de 18, 12 anos, tá? Pessoa que eu disse, por favor, prega. É a única vez que eu vou falar assim, claro. Eu vou mostrar exatamente por que essas quatro mentiras são mentiras, ok? Se você assistir a tua filha, o vídeo você vai saber. Mas antes, eu quero falar de outras mentiras que foram ainda mais populares nesse momento por conta da ação da Bienal. Vou mostrar para vocês exatamente o que está acontecendo. Por que tem tanta gente falando essas coisas de mim? Por que você está acreditando nessas coisas? Vai dar direitos autorais aqui. Tiago! Vai dar direitos autorais, senão o que eu falo para a minha mãe é mais. Tico Cabeleireiro está... Pai Eterno. Cuidado com as letras maiúsculas. O Outbuto está aí silenciando, é. Tira o óculos, põe do lado o óculos, para não quebrar o óculos. É, cuidado, quebrar. Eu já vou terminar daqui a pouco, filho. Tá. Beleza ativada, G também, sai minha... Meu dedo assim. Está vendo o Felipe Neto? É meu filho que estava vendo o Felipe Neto, já tirou, já. Ai, nem pode falar o nome, né, gente? Pelo amor de Deus. Ana está aí ainda, gente. A Ana e... Ai, isso aí eu não sei falar. Ana em... Te... Ária. Seja bem-vinda, viu, Ana? Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Gente, um monte de amigos novos bacana. Veio aí hoje na live, hein, gente? Que legal, gente. Deixe o joinha, gente. É isso aí. Obrigada, Wendy. Obrigada aí o carinho, live top. Obrigada, gente. Obrigada a todos pelo carinho aí, pela presença. Bora tomar um cafezinho, é isso aí. Bora, meu povo. Me abracem. 20 pessoas na live, gente. Que maravilha. Obrigada, gente, pelo joinha, pela presença de vocês. Fico muito feliz em ter vocês aqui comigo. Obrigada aí a todos, por carinho de vocês. Bora fechar aqui. Os crochê, né, gente? É uns mimo. Paula Alves. Seja bem-vinda. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Paulinha. Paula Alves. Paulinha? Paulinha. Obrigada, gente, pelo carinho de vocês, pela presença. Obrigada a todos pelo joinha. Esposa do Paulinho. Ai, Wendy. Cadê a Paulinha? Digita aí pra mim. Mediciniana. Beleza ativada. Beleza ativada. Vem comigo. É isso aí, gente. Vou sair. Minha internet tá travando muito. Deixa a cartinha para mim. Gente, clubinho das irmãs Silveira vai sair, gente. Deixa a cartinha. Ana, cara, vai retornar a todos. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Um pouquinho de cada coisa, minha vida. Sim, mas deixe... Um pouquinho de cada coisa. Seja bem-vinda sempre. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Daiane Martinez falando com o Tico Cabeleireiro. Te abracei, amigo. Obrigada. Peça Start tá aí também, de olho. A Wendy também, cartinha. Vivendo e agradecendo o Ana. Também te abracei, Tico Cabeleireiro. Cadê a Paula? Tudo bem, Paula? Seja bem-vinda. Onde você mora, Paula? Paula Alves. Beleza ativada. Oi, oi, Tico. Preciso de abraços fiéis. Alguém aí pregando no reino de Deus. Peça Start tá aí só de olho. Deixa o joinha. Vale o joinha. Obrigada, gente. Beleza ativada. Vamos que vamos ativar. Juliano Souza. Daiane, fui lá. Angus lá. Abraço a todos. É isso aí, gente. Welder, Danta CCB. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Gente, vamos abraçar o Welder aí, gente. Danta CCB. Vamos abraçar ele também, gente. Obrigada, gente, a todos pelo carinho e pela presença. Quem não deixou o joinha pra mim, gente, deixa o joinha aí pra fortalecer meu trabalho. Eu só tô de olho aqui, gente. Vocês fazendo amigos, conversando, interagindo. Só tô de olho, hein, gente. Wendy Simba. Simba. Tudo bem, Paula? G. Oliveira. Wendel. Boa tarde. Você viu o Rei Leão? É, Wendel, moderador também. Tem que ter amigos, gente. Bora fazer amizade. Vamos se inscrever no trabalho dos moderadores aí. Obrigada pelo carinho e a presença de todos. Sejam todos bem-vindos à live da Roberta. Obrigada, Peça Start. Obrigada, Johnny. 20 pessoas na live, gente. Deixa pra mim aquele joinha, ó. Aquele joinha azul top, viu, gente? City Urbano. Oi, amiga. Tu aí? Ainda está, guria. É, tô aqui ainda. Tô aqui ainda, City Urbano, ó. Obrigada pelo carinho e pela presença. Tô aqui ainda. Tô vendo os amigos aí, só fazendo amizade. Eu fiz as três flor. Olha City Urbano. As três flor que vai na capa do fogão. Que linda. Mais tarde eu vou fazer a parte de verde atrás. Agora não. Vou fazer mais tarde, gente. Agora eu só tô aqui observando os amigos aí que estão fazendo amizade. Tico Cabeleireiro também está aí, fazendo amigos novos. Peça Start, nosso amigo Johnny, sempre nos moralizando. Clubinho das Irmãs também está aí. Silveira também. Wendel também. Wendel Dantas também está aí. Kedama também está aí. Beleza Ativada. Tico Cabeleireiro. City também. City Urbano. Beleza Ativada. Vem. Cirlei. Cirlei. Palopoli. Seja bem-vinda, Cirlei. Gratidão pelo carinho, pela sua presença. Gratidão pela sua amizade. Seja bem-vinda sempre. Soi Antônio. Hello my friend. Saludos. Seja bem-vindo. Gata Gótica. Boa tarde. Seja bem-vinda, amiga. Gratidão pelo carinho, pela sua presença. Eu estou aqui só para ver colírio dos meus olhos. Eita, Wendel. Ai, meu Deus. Juliano Souza também está aí, gente. Natália Santos. Tudo bem, Natália? Seja bem-vinda, amiga. Gratidão pelo carinho, pela sua presença. A G falando com o City Urbano. Passei lá. Isso aí, gente. City Urbano. Canal top demais, gente. Bora lá também. Deixa um recadinho lá para a nossa amiga que está sempre aí presente. Houseplay também. Sydney. Cirlei também. Está aí, gente. Cirlei Unhas. Obrigada. Engraçado. Quando você fica tímida, você fica vermelha. Ai, Wendy. A Luna está aí de volta. Luna F, obrigada pelo carinho, pela sua presença, amiga. Seja bem-vinda. Gratidão aí pela sua amizade. Uma ótima tarde para você. Gente, quem não conhece a Luna F, F, bora conhecer também, gente. Nossa amiga que está sempre presente aí. Ruth Silvana Ruth. Boa tarde. Seja bem-vinda. Gratidão pelo carinho, pela sua presença. Obrigada a todos pelo joinha, gente. Deixa o joinha azul para mim aí, gente. Maria Eduarda está falando com a Júlia Oliveira. Boa tarde. Campasse também está aí, gente. Bora deixar um recadinho bacana para os amigos lá e se inscrever no trabalho do amigo. Aceito um ar condicionado, é. Beleza ativada. Verdade, juntos. House play. Dezoito pessoas na live, gente. Dá ainda para fazer bastante amigos, gente. Dezenove pessoas, gente. Bora que bora fazer amizade bacana. Deixa aquele joinha azul para mim, gente. Não esqueçam. Gata gótica. Te abracei. Que dama aragão aí, gente. Leonice Crochê Oliveira. Oi, tudo bem? Tudo bem, Leonice? Obrigada pelo carinho, pela sua presença. Seja bem-vinda sempre. Uma ótima tarde para você, Leonice Crochê. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada, gente, aí pelo carinho, pela presença de vocês. Leonice Crochê, eu estava fazendo as flores da frente da capa do fogão. Eu estou fazendo três flores da capa do fogão. Só falta fazer o verde agora aqui atrás. Eu estava fazendo essa aqui, essas três flores. Agora eu vou fazer o resto à tarde, à noite, né, gente? À noite eu sento e, ó... Eita, que linda. É, gente, quanta gente maravilhosa aí na live. Quantos amigos bacanas, fiel aí, gente. Boa tarde, Leonice Crochê. Deixe o joinha, compartilhe a live. É isso aí, Andy. Houseplay Gata Gótica. Oi. Daiane também está aí. Martinez, Tico Cabeleireiro também está aí ainda, gente. Um pouco de cada coisa também está aí falando com o Clube das Irmãs, com a sei lá. Boa tarde, Leonice Crochê também está falando. Primas Dantas. Boa tarde, Primas Dantas. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Uma ótima tarde. Seja bem-vinda. A Gata Gótica também está aí. Minha Vida Sims também. Obrigada aí, nossa amiga Nubes. 112 likes, 113 likes. Obrigada, gente. Obrigada, está ficando lindo. Quero vídeo aula, tá? É, estou fazendo... Estou fazendo... Estou fazendo essa capa de fogão roxa com o lilás. Está ficando muito lindo. Nossa. Maravilhoso, gente. Beleza, ativado. Quem não conhece meu castelo, vamos lá, gente. É isso aí. Obrigada a todos que estão deixando o like, gente. Obrigada aí de coração a todos que Deus venha retribuir aí o carinho de vocês, a presença. Like não, humilde livezinha. É verdade. É verdade. Eu moro em Sorocaba, interior de São Paulo. Adriarce. Luna, fui lá. Beleza, ativada. Vamos que vamos. Descer, Rosinaldo. Tudo bem. A paz do Senhor. Amém. Seja bem-vindo sempre. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Seja bem-vindo. Uma ótima tarde. Gente, quem não conhece o Descer, Rosinaldo, a gente bora conhecer também, gente. Oi, no trabalho dos amigos. 114, joinha. Obrigada. Marcos Cardoso. Boa tarde, amigo. Seja bem-vindo. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Há muitos coraçãozinhos para você, meu amigo. Seja bem-vindo sempre. Gente, quem não conhece o Marcos Cardoso, bora conhecer ele também. Tem um trabalho maravilhoso. Tem uma live top demais, gente. Bora conhecer ele também, Marcos Cardoso. Muitos coraçãozinhos para o Marcos Cardoso. A live dele é maravilhosa, viu, gente? Recebe a gente super bem lá na live. Valeu, galera. A Luna está chegando a um cá, gente. Bora ajudar a nossa amiga também. Família da Estrada. Boa tarde, minha mania. Boa tarde, família da Estrada. Seja bem-vindo sempre. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Vânia Matos Crochê. Boa tarde, linda. Boa tarde, linda. Boa tarde. Tudo bem, Vânia? Seja bem-vinda. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Gratidão e pela amizade. Estou aqui na colagem de flores. Jogo de banheiro. Você cola com o quê, Vânia? Vânia Matos Crochê. Olha, eu fiz as flores aqui também para a tampa do fogão. Para a parte da frente que vai em cima dos botões. Que vai três flores, né, gente? Tem que fazer a parte verde em volta. A parte que é a cor roxa. Vai ficar super lindo. Colo com fio descida. O fio de seda não sai mesmo, Vânia? Mas demora mais, né, para colar. Eu vou comprar o fio de seda para mim ver se dá certo. Dá certo, Vânia? Não sai a peça quando lava? Porque às vezes eu costuro as flores. E às vezes eu colo com essa cola aqui, ó. Essa cola aqui é... Pega mil cola universal artesanato. Quando eu não costuro, eu colo com essa cola aqui. Mas essa cola aqui, gente, ela é muito cara. E ela vem bem pouquinho. Ela vem 17 gramas só. Ela vem bem pouquinho. É rapidinho. Fica bem seguro. Não sai. Não sai na lavagem. Aí eu vou comprar, então. Aquelas linhas... Rasga o crochê e não solta. Verdade. Que bom, Vânia. Eu vou comprar. É aqueles rolinhos de seda brilhante, né? Né, Vânia? Eu vou comprar aquele lá. Eu vi um vídeo aí da amiga que estava colando com aquele lá e eu achei, sei lá. Eu fiquei meio com medo de comprar, Vânia. E soltar. Com essa aqui eu já fico com medo de soltar. Que é própria. Eu fico com medo. Eu gosto mais de costurar. Mas não solta. Gata góstica está aí também. 28 pessoas, gente. Obrigada aí pelo carinho. Linha princesa. Vou comprar esse daí, viu, Vânia? Eu não vou esquecer, não. Linha princesa. O nome é linha princesa. O nome da linha que... Linha princesa de... Só isso? É o nome? É linha princesa. Ela é de cetim, né? Ela é bem brilhosa. Daí você coloca no fogo e vai queimando. É isso, né? Coloca no fogo e coloca na peça e prende, né? É rapidinho. Eu já fiz teste. Não solta. Acabei de colar. Já piscina. Fio de seda. Ah, tá. Linha princesa, fio de seda. Tá. Tá acompanhando aqui pra... Pra mim marcar. Vou marcar aqui pra mim e não esquecer. Marquei aqui. Linha princesa, fio de seda. Eu vou comprar pra mim. Isso, tem vários vídeos. É, eu vi a moça colando. Eu falei, ai meu Deus. Eu fiquei com medo. Já que você falou que fez. Aí eu vou ver. Vou fazer aqui também. Daí é que sacolinha... E uma... É um... Demora pra acabar também, né? Porque essa colinha aqui, ó... Duas flores já vai ela, gente. Duas flores já vai tudo. Duas flores. Caríssima sacola aqui. Eu prefiro costurar mesmo. Beleza ativada. 25 pessoas na live, gente. Deixa um joinha aí pra mim, viu, gente? O Robert Henry também está aí. Obrigada pelo carinho. Tem várias marcas. Pode ser qualquer... Divide seda. Divide seda. Nossa, tem mais de ano que tenho. Um modelo e não. Acabou ainda. Verdade, Vânia. Que bom. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Daí põe no fogo e põe embaixo e prende, né? Eu vi a moça colocando. Depois dessa você não vai mais costurar. Quando eu fico com medo, eu costuro. Mas depois, gente... Quando é muita flor pra costurar, é difícil, né, gente? Eu acabo ponhando essa cola aqui. É muito boa essa cola. Eu gostei dela. Ela não solta. Ela demora muito pra soltar. Muito, muito mesmo. Mas só que ela é cara, né, gente? Ela é meia carinha. Então, vale a pena, né, gente? Obrigada, gente, a todos pelo carinho, pela presença. Um monte de amigos bacana. Beleza ativada. Um monte de amigos aí, né? Beleza ativada. Um monte de amigos bacana. Pra estar fazendo amizade. Que legal. O Marcos também está aí. Marcos Cardoso, gente. Bora conhecer o Marcos. Bora que bora. Vamos lá. Vocês vão ver a live dele. Que bacana. Toca o sininho lá. Se inscreve. Deixa um recadinho. Gata Gótica também. Gata Gótica também. Tem uns trabalhos top demais. Robert Henry também. A vida de Simis. Leva o bolo pra quem devolver. Consume café. Eu estou ajudando a todos. É isso aí, gente. Senta e bota no like aí, gente. Medicina também está aí. Obrigada, gente, pelo carinho de vocês. Deixem um likezão aí pra mim, viu, gente? A Luna também está aí sorrindo. Ai, meu Deus. Eu não costuro mais. Nunca mais você vai cansar de costura. Fica perfeito o acabamento. Ai, eu vou fazer isso. Eu vou usar, então, pra ver se vai dar certo. Ai, gente. Tomara que dê certo, né? Eu vou comprar lá. Amanhã mesmo eu já vou comprar lá no centro. Você merece que... Você merece que... Ai, é verdade, Luna. Obrigada, amigo. Gratidão a todos vocês aí pelo carinho e pela presença. Vou responder a todos. Já aviso que minha internet está ruim. Oi, filho. Do qual você quiser. Fubata. Fubata também é o que você quiser, filho. Pode ser de chocolate, mas não tem problema. Vânia, vai dar certo, sim. Depois você me fala. Você gostou. Vou fazer, sim. Vou comprar amanhã. Ó, eu tenho trabalho aí pra fazer. Esse daqui já vai, né? Quando a peça é no square, a flor é no square, é melhor, né? Porque ela já fica no square. Mas quando é pra... Que nem aquele trabalho marrom que eu fiz, eu colei tudo com essa cola aqui. Eu gastei muito pra colar aquelas flores. É o Thiago, quando ele foi lá. Ele falou, tem um lá no sapinho pra você? Um doce. Essa cola aqui, gente. Aquele jogo de cozinha foi muitas flores. Eu usei essa cola aqui, universal, que pra artesanato, ela é muito boa. Mas eu usei muito dessa cola aqui. Robert, Vânia, crochê, medicina, tá aí também. 22 pessoas. Obrigada, gente. Amanhã temos live, gente. 20 e 30. Despero, RR. Eu vou lá sim amanhã. Amanhã eu vou lá sim na sua live. Viu, clubinho? Clubinho das irmãs Silveira. Vou lá sim, gente. Tem vídeo da Josi, da Josi Paula. Crochê colando. Então, eu vi um vídeo aí de uma crocheteira fazendo e colando, mas não lembro o nome. Assim, lembrar o nome é difícil. Mas eu vi ela fazendo, ela ponhava na vela, a linha na vela e passava, né? Ela ponhava a vela, assim, na vela e depois colocava debaixo da flor. Assim, né, né? Ai, meu Deus. Falei, será que dá certo? Ai, parece que dá um trabalhão. Vânia, Matos, crochê, fui lá. 20 pessoas. Obrigada, gente. Deixa o joinha pra mim aí, viu, gente? Você tá rindo aí? Medicina. Ai, Medicina, tá só rindo? Beleza, ativada. Lindos cabelos. Você tem. Welder, Dantas, CB. Juliano Souza. Robert, Robert, PS Start. É o Johnny, nosso amigo. Juliano Souza também está aí. Clube das Irmãs B. Quero bolo. Adriartes, crochê. Obrigada pra quem for. Um abraço. A G também está aí. Juliano, falando com o Marco. Opa, sei lá. Dá super certo. Mais trabalho costurar ainda, amiga. Aí tem que ter cuidado para não queimar os dedos. É, eu vi ela fazer assim, ó. Teve uma hora que ela queimou, assim, a mão. Uma moça. Ela queimou o dedo. Ai, meu Deus. Ela falou, ai, meu dedo. No vídeo. Falei, ai, mas que gruda no dedo. É seda, né? Tô rindo do PS falando da beleza ativada. A E-Medicine deixa. Tem bolo de fubá e roupa. O PS Start está com a orelha e também ativada. Não, Johnny? Ah, é meu filho que falou. Mãe, você quer que eu faça um bolo de chocolate? Falei, faça do que você quiser. Se você quiser fazer de chocolate ou de fubá, também tem fubá aí para fazer bolo. Bruno Mirante, obrigada pelo carinho e pela sua presença. É, meu filho, faz bolo, gente. Hoje foi aniversário do meu filho. Ontem, 16 anos. Cuidado com as letras maiúsculas. É, não põe letra maiúscula, gente. Senão o robozinho aí é um plástico. Você grudar no dedo é doido. Ai, vou usar luvas. Imagine gruda no dedo. Ai, meu Deus. Obrigada, Wendy. Já fui lá. Que massa. Oi, Gê. Eu dei risada com medo da água. Bruninho. Obrigada, gente, a todos pelo carinho e pela presença. Gente, não esqueçam de deixar o joinha para mim, viu, gente? Deixa o joinha para fortalecer o meu trabalho, viu, gente? Sejam todos bem-vindos sempre. Peça start, medicina e lindão. Ai, meu Deus. House Play, meu aniversário é daqui a pouco. No próximo dia 21. Amei esse crochê. Ai, é lindo esse crochê, meu irmão, né? Ai, eu amo os crochê também. Ai, eu adoro os crochê. Eu não vejo a hora de terminar um para começar o outro. Flávia Oliveira também está aí, que é Amigos Novos também, viu, gente? Fui engraçado, o Marco tem. Se eu não fosse muito tímida, eu faria live, beleza? Ativada. Ah, que tímida, quê? Então fica com a sua timidez aí. Deixa de fazer live. Ai, meu Deus. Eu também era no começo, mas depois a gente vai acostumando, gente. Boa ideia, as luvas, amiga. Vou pensar no caso, porque já sofri com isso. Você queimou várias vezes o seu dedo já, Vânia? Ai, você quer que eu queime o meu? Ai, meu Deus. Quem vai me dar presente? House Play. Ô, Apolo, ô, Apolo. Que bom que você veio, meu amigo. Seja bem-vindo. Gratidão pelo carinho, pela sua presença. Gente, ó, o Apolo, ó, um amigo, ó, top demais, viu, gente? Ó, bacana. O amigo fiel também faz live, ó. Já é monetizado, já tem, ó. Um trabalho maravilhoso. Bora lá conhecer ele também, gente. Amigo, eu conheci essa semana, tá sempre no meu trabalho também. O Apolo. Agora tá mais prático e não troco mais essa colagem por nada. Muito econômico e rápido. É, as clientes amam. Ai, que bom, Vânia, eu vou começar a fazer só com isso agora. Ai, que bom. Eu tinha visto um vídeo essa semana da moça colando as flores. Eu falei, ai, meu Deus, será que dá certo? Falei pro meu marido, falei, será que dá certo? Será que não escapa? Porque, imagine, colando na vela. Falei, ai, meu Deus, será que dá certo? Ela colava. Nossa, mas ela demora pra colar. Então, gente, mas agora eu vou fazer, Vânia. Já que você falou que dá certo. Nem que queime o dedinho um pouquinho, não vai morrer, não. Esse canal é muito fofo. Ai, meu Deus. Ai, Apolo. Pare com isso, fofos. Ai, meu Deus. Só tem eu de mineira mesmo. Uau. Ai, essa beleza ativada fica dando risada. Ai, meu Deus. Vamos ajudar aí, gente, a minha vida, Sims, aí. Chegar ao 100, gente. Vamos lá ajudar a nossa amiga. Gente, deixa o joinha pra mim. Apolo, você não me deixou o joinha. Apolo, me deixa o joinha aí. Tava 119, você entrou, não me deu o joinha. Ai, já veio o Zé Lima, já querendo cortar os cabelos. Ó, o Zé Lima também aí, gente. Deixa o joinha pra mim. Aí, isso aí. Obrigada, gente, pelo joinha. Obrigada aí, ó. 120 joinha. Obrigada aí pelo carinho de vocês. Wendy, você não tem trabalho. A Wendy não tem trabalho. Ela só está aqui pra ajudar, viu, gente? Ela só está aqui pra moralizar aí. Naquela moralizada básica, né, Wendy? Houseplay, eu fui lá, amigo. Eu gosto daquele jogo. Maestro, maestro, eu... Eu genei. Tudo bem, maestro? Seja bem-vindo. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Seja bem-vindo sempre. Gratidão pelo carinho, pela sua presença. Fique à vontade. Gente, quem não conhece o maestro, gente, bora conhecer também, gente. Bora lá deixar um likezão lá pra ele também. Aí, ô, Wendy, eu só estou aqui pra encher o saco. Só está aqui pra dar aquela moralizadinha, né, Wendy? Adriana Artes, eu sou do... Eu sou cearense, mas moro no Rio de Janeiro há 26 anos. Verdade, Adriana Artes. Que legal. PS, já sou seu sub. Aquela moralizadinha, né, gente? 20 pessoas na live, gente. Obrigada aí, o carinho de todos. Wendy, te abracei, maestro. A Wendy abraça aí os amigos, mas ela não tem trabalho, viu, gente? Ela abraça aí, ajuda os amigos. Campasse também tem amigos aí, ó. Bastante amigos bacana aí, ó. Vamos lá visitar o trabalho do Campasse. Também faz live. A Wendy está sempre na minha live aí, ó. Amiga bacana também. Beleza ativada. Tá aí também, viu, gente? Minha vida de simes. Tá aí também. Daquela moralizada, é. Aquela moralizadinha. Camaradinha. Ai, meu Deus. Maestro, peço, 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 te abracei. R, até mais, amiga linda. Beijo, fica com Deus. Gosto muito de você, Flor. Obrigada, Luna. Obrigada, Luna, pelo carinho, pela sua presença, amiga. Seja bem-vinda sempre, ó. Beijo no seu coração, vai com Deus. Deus abençoe grandemente. Gente, uma ótima tarde pra você, viu? Deus abençoe grandemente. A Wendy, aquela moralizada. Isso aí. Quem gosta de house? na nossa humilde livezinha. Ô, Nubes, você tá assistindo muito a live do Gratex, hein? Você tá muito lá na live do Gratex. Dá aquela moralizadinha na nossa humilde livezinha. Ai, meu Deus. Canal Taidu. Seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho, pela sua presença. Seja bem-vindo. Deixa pra mim aquele likezão lá pra dar, ó. Pra dar aquela moralizada aí pro nosso trabalho. É, Beardeli. Seja bem-vindo. Hello, my friend. Seja bem-vindo. Muitas graças. Saludo, gente. É Beardeli. Seja bem-vindo. Obrigada pelo joinha. Obrigada pela sua presença. Saludo sempre. Joinha na live, gente. Aquele like, gente. Obrigada, gente. Obrigada pelo joinha aí, ó. Pela presença de vocês. Pelo carinho. O Apolo também está aí. Fofs. Pelo carinho de vocês. Ai, meu Deus. Bill Deli. Ai, Bill Deli, gente. Olha, eu também vou lá na live. Lá tem um trabalho, ó. Bacana. Nossos amigos aí estrangeiros são todos fiéis, gente. Bora fazer amizade. Os amigos estrangeiros são todos fiéis. Tudo bom com você, canal... Tudo bem, e você? Taidu. Seja bem-vindo sempre aí. A gratidão pelo carinho de vocês. Pela presença. Um coraçãozinho preto pra vocês. Um coraçãozinho homem-aranha. Sejam todos bem-vindos, gente. Vem comer pudim de Nutella. Beleza ativada. Estou bem, sim. Que bom. Que bom. O canal Taidu. Que bom. Obrigada a todos aí pelo carinho de vocês na minha live. Obrigada a todos que deixaram o joinha. Obrigada, gente. Obrigada aí a presença de vocês, o carinho. Também sou estrangeira, amiga. Eu falo caipires. Ah, então tá igualzinha a eu, né, Andy? O Andy tá igualzinha a eu. A caipires. Pai eterno. Uhul. Aceito abraços e cartinhas. Você atribui a visita. O canal Taibu, hein, gente? Tá em Du aí, ó. Recebe. Quer receber cartinha também. Devolve também. Flávia Oliveira também. Está aí sempre nos moralizando aí. Do começo ao fim. Obrigada aí a todos pela moralizadinha aí, gente. Vem comer pão com feijão. Pão com feijão. Essa foi boa. Builderly. Ai, esse nome é muito complicado. Obrigado. Builderly. Acho que deve ser isso. Builderly. Apolo. My Friends. Moralizem. É difícil de falar esse nome, né? Ai, moralizem. Obrigada aí por moralizem. Builderly. É muito difícil esse nome. Builderly. Eu acho que deve ser isso. Builderly, eu acho. Beleza ativadas. Canal tá em Du. Vida de Simis. Fui lá. Bora. Bora levar, gente. Clubinho das Irmãs. Tá aí também. Estou abraçando a todos. É isso aí, gente. Solange e Cebinho. Obrigada pelo carinho, pela sua presença sempre, amiga. Seja bem-vinda sempre. Wendy. Tarde, seus conterrâneos. Muito bem. Houseplace tá aí também. Vida de Simis. Obrigada, gente, a todos aí pela presença, pelo carinho de vocês. De coração aí a todos que passaram aqui. Que Deus venha multiplicar na vida de vocês. Que o Senhor venha aí, ó, gente, abençoar cada vez mais e mais aí a vida de vocês. O trabalho. Que Deus venha aí recompensar a todos aí pelo carinho, pela presença de vocês no meu trabalho. Fico muito feliz em ter vocês aqui, viu, gente? Fico muito feliz aí em ter vocês aqui comigo. Obrigada, gente. De coração mesmo, ó. Obrigada de coração aí. Um coração aqui, ó. De gratidão aí a vocês pela presença, pelo carinho. Beleza ativada. Realmente é ativada, né? O Ivan também está aí. Obrigada pelo carinho, pela presença. O Zé Lima também, gente. Bora lá, ó. Deixa um recadinho. Toca o sininho. Dê um joinha também. Faz live. Todo dia tem live. Sempre tem live, gente. Toca o sininho e deixa o joinha para o YouTube recomendar o trabalho dos amigos. Para estar ajudando no joinha, na visualização dos nossos amigos aí, gente. Bora ajudar os amigos. Bora ajudar o próximo. É bom, gente. Ajudar sempre o próximo é bom. Ajuda, gente. E não vê quem, né, gente? O que uma mão faz, a outra não vê, né, gente? Como está o crochê? Está bem, está bem. O crochê está bem, gente. Eu acabei de fazer umas flores aqui. Olha, gente, que lindas as flores que vai na capa de fogão. Sou ativada. Beleza ativada. Depois eu vou lá no seu trabalho também, tá? Aqui. Capa de fogão. Está em duas? É capa de fogão que eu estou fazendo. Aquelas três flores vai aqui, ó. Aquelas três flores na frente da capa do fogão. Depois eu vou estar postando aí para vocês o trabalho. Esse daqui vai aqui também, né, gente? É capa de fogão. Os irmãos Silveira. É capa de fogão de cinco bocas. Amei a cor. É roxo com lilás. Esse daqui é roxo com lilás. A capa do fogão é só roxa. É a flor roxo com lilás mesclado. E o detalhe e o acabamento também eu vou fazer dessa cor. Vai ficar muito linda essa capa de fogão. Ah, quanto tempo você está fazendo com essa capa? Então, é, está indo, é, acho que faz uns dois dias. Porque eu pego pouquinho tempo. Eu pego pouquinho tempo para fazer porque a cliente, ela não pediu data. Ela mandou fazer devagar e que não tinha pressa. Então, daí eu faço devagar. Quando a cliente dá data para mim, daí eu faço bem rapidinho. Eu pego o dia todo, vou até meia-noite e faço num dia. Se eu pegar para fazer uma capa dessa, eu faço num dia, gente. É que eu demoro mais porque a cliente não deu data. Tá bom? A Rô é muito talentosa, já muito bonita mesmo. Então, gente, daí eu faço, eu faço assim, eu demoro porque a cliente não dá a data para mim fazer. Se ela dá data, daí sai rapidão. Uma capa dessa aí, se você pegar cedo até a noite, você termina ela toda. É linda, né, Solange? Ah, eu acho linda essa capa. Essa cor vai ficar muito linda. Essa cor, esse roxo, esse lilás aqui é muito bonito. Queria ser prendada em crochê. Sou somente em pão de queijo. Ai, que delícia, pão de queijo é muito bom. Depois eu vou lá no seu canal, tá beleza ativada? Eu vou lá ver seu trabalho. Helográfico 1, boa noite, boa noite, Helográfico 1. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Seja bem-vinda sempre aí à live. Faria errado também. Deixa um recadinho pra mim, gente, aí no meu trabalho, que depois eu vou visitar aí. Quem deixa recadinho no meu trabalho? Eu também faria. Ah, eu faço, gente. A gente tem que aprender e fazer qualquer coisa, né, gente? Beleza, faz um cafezinho pra nós. É, beleza ativada aí. Os amigos querem cafezinho. Tem docinho novo lá, gente. Vão lá assistir. É, isso aí, gente. Ó, o Zé Lima tá aí também. Tem um trabalho top demais. Tem live também, gente. Não perca aí de tocar o sininho e deixar joinha pros amigos. Vou fazer café com chocolate. Ai, que delícia. Mundo de cima e só no coração. Ai, Nubis, você não vai fazer live, amiga? Ai, eu não sei piada, Zé. Você que sabe piada. Põe umas piadas boas aí pra nós dar risada, Zé. Serve um cafezinho aí pra gente. Por falar em café, vou bater, beber um... Eu quero chocolate. Ó o meu marido aí, gente. Cenoura colorida. Quer chocolate? Ele quer chocolate. Eu também quero. Casa da Praia. Hello. Seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Uma ótima tarde. Qual o nome do rapaz que fica as missas na igreja? É o quê? Nossa, Zé do céu. Qual é o nome do rapaz que filma as missas na igreja? É o cameraman. Essa foi boa. Você tá vendo aí, amor? A piada do Zé Lima? Meu Deus. Qual é o nome do rapaz que filma as missas na igreja? É o cameraman. Amém. Ai, Zé. Fica vendo piadinha aí no YouTube, né? Mãos abram sessão. Beleza ativada? Você tá vendo aí as piadas? Agora tem que sair, buscar as meninas na escola. Obrigada pelo seu carinho e pela sua presença. Com o clubinho das irmãs Silveira. Gratidão e pela amizade. Gente, deixa o recadinho lá com as irmãs Silveira. Vão lá visitar todos, gente. Beleza ativada? Fui lá. Qual é o super-herói que tem uma igreja? É o homem de... Homem de fé. Homem de fé. Ai, meu Deus. Deixa eu ler a piada daqui da Numes. Da Minha Vida Simples. Minha tia tinha um patinho. E o nome dele era Relan. Eu... E quando chovia, o Relan piava. Meu Deus. Ai, Jesus. Ai, Nubis Game. Ai, meu Deus. Você está vendo aí, amor? Você viu a piada da Nubis Game? Ai, meu Deus. Você está vendo aí, Wendy? A piada da Minha Vida de Simples. Tinha um patinho. Quando chovia, minha tia tinha um patinho. E o nome dele era Relan. E quando chovia, o Relan piava. Eu não manjo essas histórias de contar piada aí. Não é comigo, não. Amor, põe uma piada aí também. Jesus. Casa da Praia. Colocou o que aí, gente? Que pausaram ele? O Notibute pausou. Relan piava. Ai, meu Deus. Nubis Game. Isso é terrível. Ai, meu Deus. E ela fica postando tudo da hora ainda. Você está vendo aí, beleza ativada? Ai, meu Deus. Anubis, você está vendo muito aí essas piadinhas do YouTube. Você está colando aí, né? Sou fresca. Tinha um cachorrinho que se chamava Choco. Choco, mas Choco não late. Choco, mas Choco não late. Olha aí, a Wendy já está querendo imitar, já. Ai, meu Deus. Só que chamava Choco, mas Choco não late. Ai, meu Deus. Olha aí, amor. Olha a Wendy. Tinha um cachorrinho que se chamava Choco, mas só que Choco não late. Ai, essas piadas, meu Deus do céu. Meu Deus. Eu vou ficar com dor aqui, eu de tanto rir. À noite eu vou estar com dor macilar, de tanto rir. Casquei. Nossa, sou horrível. Você é horrível, Wendy. Não, até que essa é boa. Chovia muito na casa da sua tia. Ai, meu Deus. Você viu as piadinhas? Ai, meu Deus. Vou fechar minha live. Falta pouquinho, já vou fechar minha live. Ai, Jesus. Essa Wendy está terrível. Minha vida Sims, então, piorou. Gente do céu. Gente, obrigada a todos pelo carinho de vocês. Obrigada a todos pela presença. Obrigada a todos que me deixaram joinha. 124 joinha. Obrigada, gente. Obrigada aí de coração o carinho de vocês, a presença. No Biz Game, faz live, amiga. Faz live aí pra terminar as suas horas logo, pra você ganhar as suas horas, amiga. Faz uma live bacana aí pra ganhar as suas horas. Falta pouquinho pras suas horas, amiga. Vamos todos nós ajudar você aí a ganhar as suas horas logo. Obrigada aí pelo carinho e pela presença de vocês, viu, gente? É, imagine, coitado do Relan. Tchauzinho. Terrâneos. Wendy, obrigada, Wendy, pelo carinho, pela sua presença, viu, amiga? Seja bem-vinda sempre, viu? Gratidão pela sua amizade, pela sua presença aqui na live. Gratidão aí pelo seu joinha. Obrigada aí de coração, viu? Deus abençoe grandemente, viu, Wendy? No Biz Game, minha vida de Sims, ó. Gratidão pelo seu carinho e pela sua presença. Seja bem-vinda sempre. House Play, obrigada pelo carinho e pela sua presença. Preciso me animar. Se anima sim, falta pouquinho pra ganhar as suas horas. Faça live sim, ó. Os amigos vão lá dar um joinha, lá botar presença. Tem que se animar. Agora que tá na retinha, finalzinho, tá faltando pouquinho. Você tem que se animar, amiga, ó. E está parecido. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Uma ótima tarde. Seja bem-vinda. Obrigada aí pelo like. Obrigada aí de coração. Deus venha abençoar todos vocês. Vou roubar você é... Força você é ser minha mãe. Vou roubar você. Vou roubar você é... Força você é ser minha mãe. Ai, meu Deus. A Wendy quer que eu seja mãe dela. Ai, meu Deus. Sou sua mãe de coração, Wendy. Insta... O Insta... Bora ser fiel, gente. Tamo junto. Gente, olha o Insta aí. O Insta parecido também. Quer amigos fiéis, gente. Bora lá conhecer o Insta também. Faz live sim, Noobs Games. Faz live. Vão todos nós lá dar uma moralizada lá na sua live. Ajudar você sim, ó. Top. Falta pouquinho já pras suas horas. Você vai conseguir rapidinho, ó. Acho que umas duas lives que você faz aí, você já consegue. É, chapeuzinho vermelho, né, Wendy? Cuidado com o lobo mau, hein? Obrigada, Houseplay. Obrigada aí pelo carinho e pela presença. Obrigada a todos. Obrigada a todos que passaram aqui, gente. Que o Senhor me abençoa a vida de cada um de vocês. O trabalho de vocês. A vida de vocês. PS Start, o Johnny, nosso amigo aí, ó. Top demais. Está sempre nos ajudando, nos moralizando aí, ó. Bacana também, tá? Fica assim, sempre com a gente aí, nos ajudando. Nos fortalecendo. Obrigada, PS Start, Johnny. Obrigada, de coração. O Insta também, sempre passando aí no nosso trabalho. Até aqueles que passam, dá um joinha só, gente. Não fica, ó. Obrigada, de coração. Até aqueles que dão uns dislike aí pra gente, ó. De coração aí. Obrigada aí o carinho de vocês. A presença. Obrigada pelos dislike também. Que Deus venha abençoar e devolver em dobro aí na vida de vocês aí. A todos que estão presentes no nosso trabalho. Obrigada, de coração, né, gente? Deus é maravilhoso na nossa vida mesmo. Deus está sempre aí na nossa frente. O Senhor nos surpreende a cada dia, né, gente? Que a presença dele aí na nossa vida. Nos presenteando aí a cada dia aí como um novo começo, né, gente? Na nossa vida. Obrigada de coração aí a presença de vocês. O carinho de vocês aí no meu trabalho. Se não fosse Deus e vocês no meu trabalho aí, ó. Sou muito grata a Deus aí pela presença de vocês. Impossível ter você como inimiga, só digo isso. Obrigada, Wendy. Obrigada, amiga. Obrigada aí de coração. Não quero dislike nas minhas lives. Solange, sebi. O dislike faz parte da nossa vida. Como sim, como não. O sim ou não faz parte da nossa vida. O like e o dislike também faz parte, né, gente? Mesmo querendo ou não, o dislike também nos ajuda, né, gente? Pranta coisas, fruto bom, gente. Pranta coisas boas pra colher fruto bom. Aquele que planta coisa ruim vai colher fruto ruim, né, gente? É. Até Jesus, que era santo, foi apredejado, né, gente? Foi. Fizeram o que fizeram. Imagina em nós, né, gente? Beleza ativada, doutor. Doutor, como eu faço para emagrecer? Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Quantas vezes, doutor? Todas as vezes que lhe oferecerem comida. É verdade, beleza ativada. Não, não. Isso aí é verdade. Bacana, gostei dessa. É verdade. A tia pergunta ao sobrinho. Joãozinho, o que você quer fazer quando crescer? É ficar grandão, assim como eu. E o Joãozinho responde. Eu quero fazer regime. Meu Deus, verdade. É isso aí. Ai, meu Deus. Para você, beleza ativada. Ai, gente do céu. Muito bom, muito bom. Levei deslike no vídeo que eu fiz com minha irmã. Eu fiquei chateado, mas é assim mesmo. Não fique, gente. O deslike faz parte, viu, gente? Não fique mesmo. Eu levo bastante deslike. O deslike também ajuda a gente, viu, gente? Porque o YouTube é assim, gente. O like é que você gostou. O deslike é que não gostou. Mas você tem um pouco de... Tem um mínimo de deslike. E o restante tudo de like, gente. Faz parte. Nem todo mundo agrada, né, gente? Se todo mundo agradasse com o seu trabalho, todo o seu trabalho, todo mundo desse sua joinha, é demais também, né, gente? É mesmo assim. Nem todo mundo agrada a todos, né, gente? A gente não agrada a todos, né, gente? A culpa é do relampial. Ai, Nubis Game, eu te pego. Ai, amiga. E o pão lá, aquele dia estava gostoso? Ai, dá água na boca aquele pão lá, hein? Ai, a Vânia está aí também, ó. Amiga, obrigada pelo carinho de vocês, pela presença. Obrigada. Obrigada, Vânia Matos. Obrigada pelo carinho e pela sua presença, minha amiga. Seja bem-vinda sempre aí no meu trabalho. Gente, bora lá conhecer a Vânia Matos também. Deixa o recadinho lá. Vamos fazer amigos aí. Ser fiel, viu, gente? A Wendy também. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Minha Vida de Sims, a Nubis Game, PS Start. Houseplay também. Obrigada pelo carinho e pela presença. Sirley também. Obrigada pelo carinho e pela presença. Solange Sebin, nossa amiga aí também. Sempre presente no trabalho. Flávia Oliveira também. Obrigada, gente. Cada dislike é uma visualização a mais. Esse que é verdade. É isso aí mesmo. Isso é verdade. É verdade. Gente, obrigada aí pelo carinho. Eu vou encerrar minha live, tá, gente? Duas horas e meia de live. Eu fiz três horas de manhã de live. Eu fiz uma hora. Daí caí. Eu fiz três horas de manhã. Daí eu fiz uma hora. Caiu a minha net. Daí eu fechei a live. Abri essa. Duas horas e meia. Obrigada, gente. Obrigada aí de coração o carinho de vocês. Obrigada aí a presença. Deus abençoe grandemente a presença de vocês, o carinho. Eu não se preocupo com dislike, não. Ai, gente, eu não se preocupo com mais nada, porque Deus é maravilhoso. Só o fato de nós estarmos aí, gente, ó, vivos aí, correndo atrás. A saúde é o Senhor na nossa vida. Até mais, Bruno Mirante. Obrigada pelo carinho e pela sua presença, meu amigo. Seja bem-vindo sempre. Deus abençoe grandemente. Solange, Deus abençoe grandemente. Obrigada pelo carinho. Beleza ativada. Obrigada pelo carinho. Cirlei também. Sandra Gomes, parabéns pela sua simpatia. Obrigada, Sandra Gomes. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Um beijo no coração de todos vocês. A paz de Deus no coração de vocês, sempre. Bom, agora eu tenho que fazer um monte de coisa também. Tenho que fazer janta. Tenho que fazer crochê, buscar minha filha na escola. Tenho que crochetar, tenho que fazer um monte de coisa, viu, gente? Hoje eu passei o dia no YouTube aqui. Eu passei o dia no YouTube aqui, gente. Três horas, quatro, cinco, seis, quase sete horas, gente. Misericórdia. Gente do céu. Beijo no coração de vocês. Obrigada pelo carinho e pela presença. Quem quiser me seguir no Instagram, gente, bora lá seguir o mesmo nome do canal. É a mesma foto, gente. Me segue lá. Meus trabalhos estão todos lá. Página do Facebook também é o mesmo nome, a mesma foto. Campassa, obrigada pelo carinho e pela sua presença. Bruno Mirante, PS Start, Solange, Houseplay, Beleza ativada. A Cirlene. Divulgando o sertanejo. Like e dislike, dá na mesma. Ambos em impulsão ao vídeo. Tenho vídeo com mais de mil dislike e cem mil. Ah, eu vi seu trabalho. Eu gostei muito divulgando o sertanejo. Eu gostei demais do seu trabalho. Eu fui lá um pouquinho só. Mas eu vou lá depois do seu trabalho ver lá devagarzinho, com calma. Divulgando o sertanejo. Gostei demais. Você tem muitos amigos? Gente, divulgando o sertanejo tem muitos amigos. Vão lá, gente. Divulgando o sertanejo. Compartilha meu trabalho aí. Mostrando meus trabalhos na sua comunidade. Para mim, crescer rapidinho também. Sua comunidade lá. Põe meus trabalhos lá. O meu primeiro vídeo, que está aí com bastante também visualização. Aquele que mostra meus tapetes. Compartilhe lá na sua comunidade. Deus vai te recompensar em dobro. Obrigada pelo carinho, pela presença. Seu trabalho é maravilhoso. Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho. Somos servas do Senhor. Ele é bom. É sim, Sandra. Deus na frente sempre. Deus é maravilhoso. Só o fato da gente estar aí todo dia na correria. Correndo atrás dos objetivos. Com saúde. É Deus na nossa vida. E todo mal, gente. Se transforma em bênção e vitória. Em nome de Jesus. Imagine só. O web leva. Verdade, PS Start. Eu nem sabia disso. Divulgando o sertanejo. Foi muito bom estar com vocês. Vou ter que ir. A partir da próxima. Deus abençoe. Obrigada, beleza ativada. Eu também já estou encerrando a minha live. Obrigada pelo carinho, pela sua presença. Deus abençoe grandemente. Uma ótima tarde pra você. Volte sempre, viu? Obrigada, gente. Deus abençoe a todos. A paz de Deus no coração. Vou encerrar minha live também. Vou fazer minhas coisas. Tenho muita coisa pra fazer hoje. É que eu não fiz live ontem, então hoje eu fiquei empolgada em fazer live. Né, gente? Obrigada aí pelo carinho de vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido muitos amigos. muitas visualizações, muito joinha. De coração, ó. A paz de Deus no coração de vocês. Volte sempre, viu, gente? No meu trabalho aí. Compartilhe com seus amigos. Obrigada de coração e o carinho de vocês. A presença, ó. A paz de Deus no coração. Deus abençoe. Fui, gente. Fui, gente. Obrigada.